A orientação é para mutarmos todos os... Pois não, estamos no ar. Estamos realizando esta sessão por videoconferência, uma vez mais, em obediência aos protocolos de saúde determinados pela Secretaria de Saúde do Estado, pelo Ministério de Saúde, pelas autoridades sanitárias e médicas, em razão do enfrentamento da pandemia que ainda assola a humanidade. Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, deputados, membros do Tribunal Especial de Julgamento, senhoras advogadas, senhores advogados, lembro mais uma vez, posso ser repetitivo, mas lembro mais uma vez as palavras iniciais quando a abertura das outras sessões de julgamento deste tribunal. É, sim, é, sim, mais um momento emblemático na história da política e do judiciário brasileiro. É muito evidente que a diversidade de ideias, ela é incita à pluralidade que deve existir. As divergências são muito bem-vindas, enquanto estimulam a reflexão, enriquecem o debate e nos elevam, e levam ao aperfeiçoamento das ações. Mas é preciso agir sempre com muita sabedoria e serenidade. que tudo neste augusto Tribunal Especial de Julgamento seja tratado sob os influxos da moral, da razão, da ética, da aplicação da lei, do respeito pela justiça. Sob a proteção de Deus, neste dia ensolarado da capital catarinense, eu declaro aberta a sessão de julgamento da representação número 002.6 barra 2020, em que é representado o governador do Estado, senhor Carlos Moisés da Silva. Verifico a presença de todos os membros do Tribunal Especial de Julgamento, portanto, há quórum para a instalação. Saúdo da mesma forma, os advogados, como eu já disse nisso, mas vou nominá-los aqui presentes, doutor Marcos Feiprops, doutor Leonardo Borchardt, doutor José Leite, doutor Ivo Borchardt, Bruno Carreirão, Luciane Becausen Borchardt, presente nesta audiência. Temos também o doutor Duarte, que é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão de Santa Catarina. Faço um breve resumo do processo, nos termos do roteiro, da normativa do nosso tribunal. Nos termos da representação número 002.6 barra 20, os cidadãos, Hélio César Bairros, Bruno de Oliveira Carreirão, Beatriz Campos Kowalski, Marcelo Batista de Souza, José Marcial Neis, Nilton Silva Pacheco, Carlos Alberto Vieira, Fernando de Mello Viana, Leonardo Borchardt, Luciane Becausen Borchardt, Anselmo Cerelo, Ivo Borchardt, Gabriele Becauser Rodrigues, Adalto Becauser, Josué Ledra Leite e Felipe Henrique Brolesi, formularam pedido de impedimento do senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, consubstanciado em quatro acusações distintas. O pedido pelo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a comissão especial instituída para a apuração da representação ofereceu parecer pelo prosseguimento da acusação apenas em relação ao senhor governador do estado, para, primeiro, autorizar a instauração de processo de impeachment em face do governador do estado, Carlos Moisés da Silva, pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 11, item 1, que é a aquisição dos respiradores e processo de contratação do hospital de campanha, no artigo 9, item 3, que é a prestação de informações falsas à CPI, e artigo 9, item 7, que foi a ausência de punição a subordinados, todos, da lei 1079, de 1950, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. E, segundo, arquivar a denúncia em face da vice-governadora do estado, Daniela Cristina Reiner, pelos crimes de responsabilidade elencados na denúncia, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. O parecer foi aprovado pelo plenário e publicado com o decreto nº 18.338, barra 20, autorizando o processamento do pedido pelo Tribunal Especial de Julgamento, no diário da Alesc, nº 7.626. O Tribunal de Justiça realizou o sorteio dos cinco membros no dia 26 de outubro de 2020, e a Assembleia Legislativa elegeu, em 27 de outubro de 2020, os cinco parlamentares para a formação do Tribunal Especial. A sessão inaugural do Tribunal Especial de Julgamento foi realizada presencialmente no dia 20 de outubro de 2020. Na ocasião, foi aprovado, à unanimidade, o roteiro de processamento e julgamento da representação, bem como foi distribuída a relatoria do parecer, mediante sorteio, à desembargadora Rosane Portela-Volfe. No decêndio subsequente, a excelentíssima senhora relatora apresentou o relatório do parecer que foi publicado. Uma vez concluídas as diligências requeridas, sobretudo a solicitação de compartilhamento de elementos do inquérito em curso no Superô Tribunal de Justiça, foi designada à data de 26 de março de 2021, para apreciação do parecer e julgamento da eventual admissibilidade ou não da acusação. Dias após a designação da sessão, parte dos postulantes renunciaram à acusação, prosseguindo à representação sob a tutela dos demais requerentes. realizada em 26 de março, a solenidade de apreciação do parecer, ele foi aprovado em parte, sendo admitida à maioria dos membros deste tribunal a acusação de eventual responsabilidade, ainda que indireta, na aquisição de 200 respiradores, em operação realizada com dispensa de listação e sem a apresentação de garantias da entrega mediante pagamento à vista. Apresentado o libelo e sua contrariedade, além do requerimento de provas pela defesa e pela acusação, foram juntados aos autos documentos remetidos pelo Superô Tribunal de Justiça, em atenção ao requerimento feito em novembro de 2020, dando conta do arquivamento da investigação criminal em curso naquele Tribunal Superior, em relação ao denunciado, tratando dos mesmos fatos que compõem a denúncia em análise. Com vista daqueles documentos às partes e julgadores, o excelentíssimo senhor deputado Laércio Schuster, membro deste tribunal, requereu ainda a inquirição do denunciado. Em despacho anterior, havia determinado a demonstração da necessidade e da pertinência das provas reclamadas pelas partes, tendo em conta a natureza e a vocação dos pedidos, bem como os elementos já apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Diante das razões apresentadas pelas partes, indiferia os requerimentos. Às vésperas deste julgamento, depois do despacho saneador, em 4 de maio de 2021, comunicou-se a interposição de reclamação no Supremo Tribunal Federal, pelo excelentíssimo senhor deputado Laércio Schuster, que se opunha a um só tempo ao roteiro de julgamento, à autoridade da presidência em admitir ou não as provas, e afirmava o suposto direito de constranger o denunciado à inquirição por este tribunal. Ontem, dia 6 de maio de 2021, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento à pretensão. Ainda na data de ontem, foi distribuído o mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, igualmente impetrado por sua excelência ao deputado Laércio Schuster, com o mesmo objeto da reclamação interposta no Supremo Tribunal Federal, cuja ordem, ainda ontem, foi indeferida. Eis o relatório. Senhores julgadores, na sequência, pelo nosso roteiro, haveriam manifestações orais pela ordem da acusação e depois pela defesa, pelo denunciante e denunciado. Eu consulto os ilustres advogados se nós podemos superar essa fase, ou se há a presença de alguém que queira se manifestar. Inicialmente, pelos denunciantes. Doutor... Excelência. Doutor Leonardo. Os autores gostariam de se manifestar, inclusive prepararam uma manifestação ao tribunal em número de cinco autores que gostariam de dividir o tempo proposto para a apresentação. Pois não, doutor Leonardo, isso será na sustentação oral, que é um passo subsequente a essa fase. Ah, entendi, entendi. Os debates seriam agora, entendi. Podemos superá-lo, sim, sem problema. Então, eu consulto a defesa se o denunciado está presente e quer se manifestar. Doutor Marcos, por gentileza. Excelência. Pois não, estamos ouvindo. Me escuta. Estou com problema de vídeo aqui, não está abrindo, mas eu comunico, Vossa Excelência, cumprimentando os demais julgadores, de que o denunciado se reserva ao direito de não acompanhar esta sessão telepresencial e, da mesma forma, não fará uso da palavra, tal como ocorrera no primeiro processo de impedimento já julgado. Obrigado, Excelência. Pois não, então, ausente o denunciado e, obviamente, servindo o interrogatório aos interesses da defesa, está dispensada a sua inquirição. declaro, então, encerrada a fase probatória. Passemos as sustentações orais pela ordem. Senhor presidente, questão de alta, senhor presidente. Deputado Marcos Vieira, pede a palavra. Questão de alta, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras julgadoras, senhores julgadores, muito bom dia. Hoje, realmente, é um dia histórico. Mas, cara, aqui, senhor presidente, é me manifestar em desagravo, em desfavor da deputada federal Carla Zambelli e que, no seu WhatsApp, no seu Twitter, publicou os telefones dos cinco deputados estaduais que fazem parte deste tribunal de julgamento, pedindo que os catarinenses liguem e mandem o WhatsApp para, abre aspas, cobrar dos seus deputados por justiça ou defendem o povo ou o roubo. Quero aqui, senhor presidente, externar o meu desagravo em desfavor da deputada federal para o Estado de São Paulo, Carla Zambelli. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, deputado Marcos Vieira, sua manifestação será registrada em ata. Pois não? Como foi anunciado e já adiantado pelo doutor Leonardo, a acusação tem 90 minutos para sustentação oral e ficou convencionado então que será distribuída em cinco manifestações. Iniciando então pelo doutor Bruno de Oliveira Carreirão por 18 minutos. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Bruno, para sustentação oral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores e excelentíssimos deputados integrantes desse Tribunal Especial de Julgamento, povo catarinense. Fazer o papel de acusação nesse processo nunca foi uma missão fácil porque, como eu já disse em outras oportunidades, esse processo na verdade não é nosso. Embora a lei 1079 faculte a qualquer cidadão o direito de oferecer representação em face do governador do Estado por crime de responsabilidade, o verdadeiro titular do direito de acusar é a sociedade porque o direito de acusar está intrinsecamente ligado ao direito de punir e é justamente a sociedade a interessada em punir o governante na forma que é prevista na lei. é por isso que essa missão é tão árdua porque nós estamos aqui representando pessoas cujos rostos e nomes nós sequer conhecemos mas que são vítimas do crime de responsabilidade cometido pelo governador. mas ao mesmo tempo em que essa missão é árdua ela também muito nos honra porque o que aconteceu em Santa Catarina no ano passado justamente durante um período tão difícil não é algo que possa passar a impunir. Por meio do famigerado processo SES 37 070 barra de 2020 iniciado no dia 26 de março de 2020 o governador do estado de Santa Catarina realizou a compra de 200 respiradores ao preço unitário de 165 mil totalizando o valor de 33 milhões de reais junto a veiga média material médico e hospitalar EIRELI por dispensa de licitação. Não se faz necessário rememorar que o processo tramitou com diversas irregularidades tais como a falsidade das propostas comerciais colacionadas na cotação de preços falta de informações mínimas básicas a respeito das empresas proponentes inconsistências na proposta da empresa contratada certificação inverídica do recebimento da mercadoria para viabilizar a antecipação do pagamento no sistema e ausência de formalização do contrato administrativo as fraudes do referido processo são públicas e notórias além de incontrovertidas os altos também não se faz necessário relembrar que os respiradores não foram entregues pelo fornecedor nas datas pactuadas mesmo após sucessivas notificações por parte do governo o que gerou o desfalque ao estado de Santa Catarina na medida que ficou sem os equipamentos e sem o dinheiro o que se discute nesse processo é responsabilidade do governador que insiste em alegar que não sabia de nada mas ele sabia ainda no início do processo de compra no dia 27 de março de 2020 em uma entrevista coletiva o governador Carlos Moisés acompanhado do secretário de estado da saúde senhor Elton Zeferino já demonstrava pleno conhecimento a respeito da compra dos respiradores uma vez que ambos relataram as dificuldades na aquisição de equipamentos para enfrentamento da pandemia um destaque expresso para os respiradores mencionando a falta de tempo hábil para licitação informando que o governo do estado precisou efetuar uma compra internacional cujo fornecedor estava repetindo o preço da mercadoria na China no mesmo dia da entrevista dia 27 de abril foi o dia que foi elaborada a minuta da dispensa de licitação número 754 barra 2020 referente a compra direta de 200 ventiladores pulmonares que seriam importados pela veiga média justamente da China em outra entrevista coletiva no dia 30 de março o governador do estado novamente acompanhado do secretário de estado da saúde senhor Elton Zeferino abordou novamente a compra dos respiradores demonstrando conhecimento a respeito das características do modelo dos respiradores que estavam sendo adquiridos no processo ESS 37070 barra 2020 na mesma entrevista o secretário de estado da saúde senhor Elton Zeferino afirmou na presença do governador que ouviu a informação sem demonstrar nenhuma surpresa que os respiradores adquiridos pelo governo de estado deveriam ser entregues em primeira etapa entre os dias 5 e 7 de abril justamente a data pactuada com a veiga média para a primeira entrega dos respiradores como se sabe a veiga média exigia que o pagamento fosse antecipado o que via de regra é vedado no âmbito da administração pública nos termos do artigo 62 e 63 da lei 4.320 de 64 isso aliás não era nenhuma novidade para o governador embora Carlos Moisés tenha ficado conhecido como bombeiro ele também é graduado em direito mestre em direito constitucional e já foi professor de direito administrativo e direito constitucional portanto o governador sabia da ilegalidade da antecipação do pagamento por conta disso ele passou a adotar artifícios para dar uma aparência de legalidade ao pagamento antecipado pela compra dos respiradores no dia 31 de março de 2020 o governador do estado submeteu à assembleia legislativa um projeto de lei que visava autorizar o poder executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de bens serviços locações de móveis imóveis e equipamentos e execução de obras necessárias à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus conforme se extrai da mensagem número 414 assinada digitalmente pelo governador presente no processo SEA 3404 barra 2020 referido o projeto de lei continha no seu artigo primeiro parágrafo segundo hipótese que autorizava a dispensa da exigência de garantias em caso de necessidade de pronto e imediato entendimento devidamente motivada pela autoridade competente contudo no mesmo dia em que o projeto de lei foi submetido à assembleia legislativa ou seja no dia 31 de março foi solicitada pelo governo do estado a sua retirada justamente após já ter sido empenhado o pagamento antecipado para a veiga média também naquele mesmo dia sem que tivesse sido motivada a dispensa de garantias aliás a própria defesa do governador admitiu que a eventual aprovação do projeto de lei não afastaria a ilegalidade da compra dos inspiradores abre aspas logo houvesse sido tramitado e aprovado o projeto de lei assinado pelo governador do estado ainda assim restaria patente a ilegalidade do pagamento antecipado à veiga média tal como se deu no processo SES 37.070 barra 2020 portanto o governador confirmou que requereu a retirada do projeto de lei por ter sido alertado de que a sua aprovação tornaria evidente a ilegalidade outra forma que o governador encontrou para tentar dar ares de legalidade ao pagamento sabidamente legal foi buscar orientação do tribunal de contas do estado de Santa Catarina em depoimento perante a força-tarefa da operação oxigênio conduzida pelo ministério público de Santa Catarina o presidente do tribunal de contas do estado senhor Adicélio Moraes Ferreira Júnior afirmou que no final de março de 2020 conversou por telefone com o então secretário de estado da saúde senhor Elton Zeferino e com o governador do estado respondendo questionamentos sobre a possibilidade excepcional de o governo do estado realizar compras com pagamento antecipado de equipamentos para enfrentamento da pandemia do coronavírus incluindo respiradores recomendando uma série de providências e cautelas a serem adotadas e sugerindo que a consulta ao TCE fosse formalizada abre aspas e uma outra pergunta que veio também era com relação ao pagamento antecipado não só dos respiradores mas também dos respiradores o que nós colocamos para ele é que o pagamento antecipado via de regra não era possível mas como nós vivíamos uma situação de excepcionalidade em situações excepcionais era possível que esses pagamentos ocorressem mas era preciso para isso que aqueles pagamentos se cercassem de uma série de garantias solidez da empresa se possível colocar um garante no meio do processo e ele entendeu e eu coloquei muito claramente para ele se hoje a gente está vivendo a dificuldade de ter o equipamento pior vai ser se fizermos o pagamento antecipado e a gente ficar sem o equipamento e sem o dinheiro seria o pior dos mundos e eu coloquei à disposição o tribunal de contas para que a gente emitisse um parecer técnico que ele nos formalizasse e nós emitiríamos um parecer técnico dizendo em que condições e em que circunstâncias seria possível fazer o pagamento antecipado isso foi uma conversa que nós tivemos ali final de março dias depois o governador também me ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados e eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário eu falei para o governador que nos colocamos à disposição para que pudéssemos emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados mas desde que fosse feito com as seguranças com as garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário e não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem você paga antecipado para quem não tem garantia e depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro fecha aspas o dia 2 de abril o governador Carlos Moisés de fato formalizou a consulta ao Tribunal de Contas por meio do ofício Gabigove 60 barra 2020 assinado digitalmente por ele buscando esclarecimento a respeito de compras de insumos para enfrentamento da pandemia do coronavírus com pagamento antecipado a consulta ao TCE foi respondida no dia 3 de abril com uma série de recomendações e o que o governador fez com as recomendações do Tribunal de Contas que haviam inclusive já sido adiantadas por telefone pelo presidente absolutamente nada não se tem nenhum registro de qualquer norma interna ou sequer comunicação por parte do governador com o intuito de fazer chegar aos setores responsáveis pelas compras as recomendações do Tribunal de Contas na verdade os pagamentos para a Vegamete já tinham acontecido as notas de empenho foram emitidas no dia 31 de março e no dia 1º de abril e a liquidação ocorreu no dia 1º de abril ironicamente o dia da mentira com o pagamento já sendo confirmado na conta da Vegamete no dia 2 de abril o que revela que o governador Carlos Moisés não tinha interesse na resposta à consulta formulada ao TCE o governador não queria saber quais eram as garantias necessárias para o pagamento de insumos porque sabia que a empresa não poderia fornecê-las seu único objetivo era dar a impressão de ter sido diligente para dar contornos de ilegalidade ao ato que sabia ser ilegal e assim o pagamento da compra foi antecipado sem a exigência de qualquer garantia a respeito da idoneidade e capacidade do fornecedor de entregar os equipamentos de forma imotivada em desacordo com a legislação com a jurisprudência e até mesmo com as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas a requerimento do próprio governador após a concretização da compra em outra coletiva de imprensa no dia 4 de abril o governador do estado solicitou que o secretário de estado da saúde senhor Elton Zeperino que novamente o acompanhava expusesse o andamento da compra dos respiradores tendo sido lhe respondido que o governo do estado estava com dificuldade de garantir a entrega dos equipamentos no dia 11 de abril por sua vez em nova entrevista coletiva ao abordar a variação de preços de respiradores no mercado o denunciado relatou que quem paga 160 mil não recebe e que é essa a situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina fazendo menção ao preço aproximado do valor unitário dos respiradores adquiridos junto a Veiga Med e admitindo que o governo do estado havia feito o pagamento antes da entrega dos equipamentos porque para pagar e receber só tem um jeito pagando antes de receber portanto a cronologia e o cotejo dos fatos não deixa dúvidas de que o denunciado tinha pleno conhecimento da compra dos respiradores com o pagamento antecipado sem a exigência de garantias bem como de aquisição não poderia ser procedida dessa forma a versão dos fatos apresentada pelo governador por outro lado de que teria tomado conhecimento do pagamento antecipado apenas no dia 22 de abril não encontra eco na realidade como chefe do poder executivo o denunciado tinha o poder dever de cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais e legais no âmbito do governo do estado de Santa Catarina bem como agir para evitar o descumprimento da lei todavia mesmo detendo o conhecimento da contratação em curso da sua forma de pagamento e das cautelas necessárias para que a aquisição fosse efetuada de forma a minimizar riscos o denunciado não adotou qualquer providência para impedir o prejuízo ao estado de Santa Catarina o que caracteriza omissão juridicamente relevante ao se omitir quando tinha o poder dever de agir o denunciado praticou o ato comissivo por omissão consubstanciado na deliberada conduta de não adotar as providências necessárias ou fazer cessar as ilegalidades para evitar o resultado danoso ao estado de Santa Catarina repercutindo em empenho e liquidação de despesa em total desacordo com o reveramento aplicável o que caracteriza a prática do crime de responsabilidade de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas conforme tipificado pelo artigo 11 item 1 da lei 1079 de 1950 é por conta de todo o exposto que requeremos a condenação do governador do estado senhor Carlos Moisés da Silva pela prática de crime de responsabilidade e a aplicação das penalidades de perda do cargo e inabilitação para a função pública obrigado presidente muito obrigado doutor Bruno tem a palavra agora doutor Josué Ledra Leite excelentíssimos senhores julgadores desse tribunal especial doutor desembargador presidente desse egrédio tribunal de justiça de santa catarina doutor ricardo roesley desembargadores doutora rosiane portela wolf doutora sônia schmitz doutor roberto pacheco doutor luiz anelato doutor luiz forneroli nobres deputados senhores marcos vieira senhor josé milton chefe senhor valdir cobalchini senhor fabiano da luz senhor laesto schuster povo catarinense bom dia eu fiz questão de cumprimentá-los um a um nominalmente primeiro porque respeito e admiro cada um de vocês mas também porque como bem ressaltou o doutor ricardo roeser na abertura deste julgamento nós não estamos diante de um simples julgamento de mais um julgamento nós estamos diante de um julgamento emblemático de uma situação histórica para a política e para o judiciário catarinense de grande relevância para o nosso povo aonde nós estamos a julgar um pedido de impeachment do governador do estado o estado de santa catarina que é reconhecido por seu povo simples honesto e trabalhador e que outrora depositou e elegeu por confiança o candidato Carlos Moisés e que agora precisa limpar a mancha que ele deixou sobre as nossas cabeças o povo catarinense não permitiu e não permitirá que nenhum governante dilacele nosso patrimônio financeiro e moral neste momento eu peço venha para citar uma pequena estrofe do hino do estado de santa catarina que diz aspas quebrou-se a algema do escravo e nesta grande nação é cada homem um bravo cada bravo um cidadão fecha aspas é com essa estrofe do nosso hino que eu aproveito para parabenizar os bravos cidadãos que lutaram legalmente do início ao fim neste processo para que o nosso povo tivesse este escorrento julgamento obrigado bravos cidadãos obrigado por me permitir caminhar lado a lado lutando pelo melhor e pelo resultado mais provo para o estado de santa catarina realmente muito obrigado pois bem precisamos rememorar a cronologia dos acontecimentos porque nela por si só a gente já consegue desenhar o crime de responsabilidade cometido pelo então governador Carlos Moisés o famigerado processo de compra de 200 respiradores pela astronômica quantia de 33 milhões de reais iniciou em 26 de março de 2020 que para nós aqui no Brasil era o início da pandemia é incontroverso que este processo de compra ocorreu diversas irregularidades e cambalaxos desde a inautenticidade das propostas comerciais passando pela falta de informações básicas das empresas da empresa Vegamed e até mesmo da certificação inverídica do recebimento das mercadorias para que fomentasse o pagamento por parte do governo do estado todos esses cambalaxos isso é tudo incontroverso cada ato então a pergunta é o que nós discutimos aqui o que se discute se discute se o senhor governador sabia disso se autorizou o pagamento antecipado e sem garantia mínima e lhes digo sabia participou e ainda tentou esconder e dar uma roupagem de ilegalidade a este absurdo qual foi o resultado ficamos sem dinheiro e sem os respiradores eu não preciso aqui fazer qualquer forma de sensacionalismo e relembrar o número de mortes no estado eu não preciso destacar que no dia do afastamento do senhor Carlos Moisés agora as seis semanas foi o dia de maior número de mortes no estado por covid eu não preciso me emocionar aqui e contar pra vocês excelências que no julgamento passado no julgamento de inadmissibilidade eu não pude sustentar porque eu me recuperava da covid e eu ficava muito ofegante eu não conseguia falar por tanto tempo porque eu tive 60% do meu pulmão comprometido por causa da covid mas graças a Deus possuo condições financeiras pra montar quase que uma UTI na minha casa pra que eu pudesse me recuperar e graças ao senhor eu me recuperei porque eu não tinha condições pro hospital pois não haviam leitos não havia oxigênio não haviam respiradores mas voltando vejamos no dia 26 de março de 2020 foi aberto o procedimento de compra no dia 27 dia seguinte em entrevista coletiva nas famosas lives do governo o governador ao lado dos secretários de saúde senhor Lelto Zerferino relatou a dificuldade para a aquisição de respiradores mas tranquilizaram a população informando que o governo efetuava compra internacional direta com fornecedor local e que repetia os preços praticados na China e no mesmo dia então foi elaborada a dispensa licitação número 754 de 2020 referente a famigerada compra de 200 ventiladores pulmonares que viriam da China por intermédio da empresa Vegamed mas que a alegação é que o governador nada sabia em outra entrevista coletiva poucos dias depois dia 30 de março o secretário de saúde ao lado do governador deu detalhes dos modelos respiradores indicou que os meses deveriam chegar entre o dia 5 e 7 de abril tudo como dito ao lado do governador que em momento algum expressou qualquer surpresa muito pelo contrário chancelava cada palavra do senhor Elton Zeferino seu secretário ocorre excelências que a empresa Vegamed exigiu pagamento antecipado o que é expressamente vedado por lei e como bem destacado pelo doutor Bruno Carreirão o governador não podia alegar que não sabia não tinha como alegar desconhecimento sobre essa legislação primeiro porque lhe é obrigado saber segundo nenhum cidadão pode se furtar de exercer a situação correta por desconhecimento de lei terceiro porque ele é formado em direito mestre em direito constitucional professor de direito administrativo constitucional bom evidente sabendo então da ilegalidade do parlamento antecipado sem garantia o governador passou a criar formas de gerar alguma aparência de legalidade no ato o que não conseguiu primeiro em 31 de março de 2020 o governador em mensagem assinada digitalmente por ele próprio encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina projeto de lei cujo objetivo era a autorização ou poder executivo para aquisição de equipamentos necessários ao combate à pandemia sem compagamento antecipado ocorre que no próprio projeto de lei no artigo primeiro parágrafo segundo dizia que para a dispensa da necessidade de garantia era necessária motivação da autoridade competente não tinha por não ter no mesmo dia que foi encaminhado à Assembleia o próprio governo pediu a retirada do projeto de lei da Alesc vale destacar aqui excelências que na própria defesa o governador confirma que mesmo com o tal projeto de lei ainda restaria patente a ilegalidade buscou então o governador mais uma tentativa de conferir roupagem legal a aberração jurídica que se acometia assim o doutor Ardicélio Moraes Ferreira Júnior presidente do tribunal de contas do estado de Santa Catarina afirma que o senhor governador Carlos Moisés junto com o secretário de saúde Elton Zeferino efetuou consulta ele por telefone acerca da possibilidade da compra de equipamentos de combate à pandemia incluindo respiradores com pagamento antecipado a resposta obtida ao telefone foi de que para haver autorização de pagamento antecipado seria necessário ao menos a motivação e que tivessem garantias a fim de preservar o errado após essa conversa em 2 de abril de 2020 o próprio governador formaliza a consulta ao TCE buscando esclarecimento acerca das compras relacionadas à pandemia já no dia seguinte no dia 3 de abril de 2020 o TCE responde no mesmo sentido da conversa ao telefone e destaca diversas recomendações de garantia e preservação ao erário acontece excelências que essa consulta não servia para nada essa consulta não passou de uma manobra que mais uma vez não deu certo uma manobra que tinha por objetivo criar uma roupagem de legalidade só que o tamanho absurdo excelências é que as é que as notas de empenho já haviam sido emitidas no dia 31 de março e no dia 1º de abril e pasmem o governo já tinha pago no dia 1º de abril de 2020 antes da própria consulta do TCE excelências o que houve neste ato foi um grande teatro não temos como classificar de outra forma então já pago já em 4 de abril de 2020 em mais uma entrevista coletiva o senhor governador solicita o senhor Elton Zeferino que expusesse o andamento da compra dos respiradores e este a luz que estão encontrando dificuldades para garantir a entrega dos mesmos por fim em 11 de abril de 2020 em nova live o senhor governador e secretário de saúde dizem que dois pontos abre aspas quem paga 160 mil não recebe fecha aspas e que dois pontos abre aspas é essa situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina fecha aspas é doutores a cronologia dos acontecimentos deste triste episódio como visto são suficientes a demonstrar e comprovar cristalinamente a ciência a conivência e até mesmo a atuação do governador Moisés neste triste episódio a sua responsabilidade é latente e por conceito parológico o crime de responsabilidade também diante disso excelências sem mais delonga o requerimento que se faz neste momento é pelo deferimento total dos pleitos do impeachment para que o nosso estado possa ser colocado de volta nos trilhos e para que o povo catarinense possa novamente se encher de orgulho e limpar essa mancha causada pelo senhor governador são essas minhas palavras excelências muito obrigado muito obrigado doutor Josué por sua manifestação e contribuição ao debate tem a palavra o doutor Ivo Borchardt pelo tempo regulamentar escolhido bom dia bom dia desembargador Ricardo Hesler digno presidente desta comissão de julgamento desembargadora Rosane desembargador Roberto Lucas desembargador Luiz Anelato desembargadora Sônia Maria Schmitz deputados Marcos Vieira desembargador Luiz Forneroli demais deputados para não me alongar mais primeiro saudar a todos vezes que eu acompanhei o sorteio no tribunal de justiça e não foram poucos que alegaram motivos de ordem pessoal para não participar desta comissão e realmente é uma missão é uma missão cheia de pressões cheia de decisões então parabéns por não se furtarem a essa missão de cidadania que é julgar um processo que além de jurídico é político queria saudar também os meus colegas que permaneceram no processo de impeachment verdadeiros homens de cunho de cidadãos não desistiram apesar de de tudo que aconteceu no curso desse processo verdadeiros advogados mantiveram-se firmes porque sabiam que estavam defendendo a melhor causa ou a causa justa como diz o desembargador Faunerol eu escutava alguns tempos atrás porque esse processo ele vai para a imprensa todos os dias e chegaram a dizer que o resultado desse julgamento era uma caixa de Pandora o que eu achei uma injustiça porque a história da caixa de Pandora eu vou contar ao final mas ela revela que quando a Pandora abre a caixa ela solta os males da humanidade e não nós esperamos que aqui essa comissão faça justiça e solte as coisas boas para a sociedade não os males então a colocação foi infeliz porque a caixa de Pandora ela libera os males aqui nós vamos liberar uma boa um bom julgamento um justo julgamento e excelências eu tenho orgulho de ser catarinense eu nasci em Pomerode naquela terra dos alemães trabalhadores agradeço extremamente ao desembargador Rigado Eistre porque ele não ele se preocupou em pronunciar adequadamente o sobrenome da minha família que geralmente se pronuncia errado então agradeço porque eu tenho orgulho de ser uma família de imigrantes alemães meus pais eram agricultores viemos aqui para a cidade para meus pais vieram para propiciar o estudo que eles almejavam que não tiveram então excelência eu tenho orgulho de ser catarinense porque Santa Catarina realmente é um estado que ele almeja ele dá essa oportunidade ele permite que a pessoa cresça ele dá educação é o estado é o melhor estado do país há duas semanas atrás eu participei de um julgamento na terceira câmara civil onde compareceu um advogado do Pernambuco e ele dizia assim olha eu estou surpreso com a qualidade dos votos dos desembargadores catarinenses e eu na época eu dizia não estou surpreso aqui nós já estamos acostumados nossos desembargadores são muito bons eles estão nos processos e partindo ao processo excelências Winston Churchill ele dizia assim democracia é a pior forma de governo com a exceção de todas as demais é a pior forma de governo com a exceção de todas as demais é claro isso é um processo democrático e por que que eu digo isso porque o povo catarinense apostou num governador que levou 71,09% dos votos foi uma aposta impressionante e atualmente a última pesquisa feita ele conta com aprovação de 14,5% ou seja é uma comparação que reflete muita coisa ele não está agradando a ninguém né então essas pressões políticas deputado Marcos Vieira são normais porque obviamente né o povo também não está contente não é isso isso não justifica o afastamento do governador é fato a popularidade se é mais ou menos não justifica porém o clamor da sociedade é para que se faça justiça porque ele deu aso ao afastamento eu não sei se vossas excelências acompanham existe na televisão uma série escândalo é uma série que ela retrata o que tem de melhor da política e também o que tem de pior mas ela nos ensina sobre democracia e ela ela faz um retrato interessante do que um governante deveria ter quais são as qualidades que um governante deveria ter ela diz que são sete qualidades primeiro inteligência o governante tem que ser inteligente o governante tem que ter amor pelo que faz o governante ele tem que ter instinto o governante ele tem que ter coragem ele tem que ter busca pelo melhor para o seu povo uma boa comunicação e por último senso de humor então excelência eu quero reportar aqui quem está em julgamento é o governador as sete qualidades que se reputa que o governante deveria ter inteligência eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso o real nosso governador ele é inteligente já foi falado ele é graduado em direito ele é mestre em direito constitucional professor de direito administrativo e constitucional matérias afetas exatamente ao que aqui se discute a um processo de licitação utilizando verba pública a pergunta aqui é o seguinte ele usou o conhecimento que ele tinha inteligência para melhor governar para fazer com que esse conhecimento fosse aplicado em benefício do povo catarinense e eu a pesquisei aqui em 26 de agosto de 2019 ou seja bem antes de tudo que está se discutindo aqui o nosso governador participou do 5º congresso de licitações e contratos administrativos evento patrocinado pela nossa instituição maior a OB catarinense ele foi convidado e foi convidado com razão o OB estava certo ele era um homem de conhecimento ele é um homem que sabe ele conhece licitação e no pronunciamento acerca do evento foi destacado colhe-se o evento tem como foco a lisura nos processos de compras do poder público e o governador aproveitou a oportunidade para fazer um balanço de seus oito meses de gestão até então ou seja além de ser um homem inteligente estar preparado divulgava e expandia isso para a sociedade eu conheço eu sei o que eu estou fazendo a gestão me permite palestrar a todos os advogados do estado e dizer o estado está melhor e as palavras da entrevista dele ainda temos muitos contratos para analisar e muitas que surgem enquanto governamos mas o nosso governo ao priorizar o caráter técnico do primeiro escalão tem esse compromisso de garantir a melhor aplicação do dinheiro ou seja não é só ele ele está comunicando a sociedade catarinense naquela palestra olha eu estou preparando o primeiro escalão para melhor aplicar o dinheiro do catarinense e é exatamente o primeiro escalão alguns são réus também em matéria criminal penal não são em crime de responsabilidade que foram os atores do que aqui se discute eu quando fazia a faculdade em 79 80 se discutia muito acerca de um conceito que talvez esteja se perdendo com o tempo lá se dizia assim olha a lei é preparada para o homem médio o homem médio ele não é preparado nem para aquele muito simples que não tem muito conhecimento que também faz para nós na faculdade olha a lei é feita para o homem médio ela é feita para uma média e aí o julgador ele vai apreciar se tem mais conhecimento ou se ele é uma pessoa simplória e abranda a pena ou não mas a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei então eu estou dizendo isso somente para dizer que realmente o nosso governador era um homem acima da média preparado e sabia o que estava fazendo não tenho a mínima dúvida dizer que não estava acompanhando não sabia o que estava acontecendo por outro lado na minha visão é não entender a inteligência de todos que participam desse coleno conselho de julgamento a segunda qualidade que o escândalo coloca amor pelo que faz eu entendo que nesse episódio o governador demonstrou desprezo pelo que se foi feito não amor se ele tivesse amor dedicação por aquele procedimento no momento que estávamos no mínimo no mínimo ele teria que ter pedido as garantias do contrato coisa que tecnicamente meus colegas já vão já vão dissecar o terceiro tópico instinto excelências onde é que estava o instinto do governador com conhecimento que tinha para permitir que acontecesse o que aconteceu e ele sabia então além de instinto além de não faltar amor ele teve o quarto tópico coragem ele teve coragem sim coragem para permitir que acontecesse isso ele não teve a ética suficiente para entender que aquilo lá podia podia gerar o que está gerando um grande problema para o horário público sem considerar a falta dos equipamentos busca pelo melhor pelo seu povo não buscou boa comunicação agora não quero perder muito tempo com isso que a reclamação com relação falta de boa comunicação do governador estampado como diz o deputado Cobalchini governador ninguém consegue falar e por último o penúltimo item sexto de humor excelência sexto de humor aqui é a defesa do governador né defesa do governador ela simplesmente ela se ate ao fato olha provem que eu sabia provem que eu sabia né e aí é eu eu faço uma paródia de um jogo de xadrez acho que todos sabem jogar xadrez existe uma regra no jogo de xadrez que é uma regra clássica se você toca na peça você tem que jogar né e aí vocês imaginem os dois jogadores e eu sou um jogador eu toco na peça e boto ela de volta e não jogo meu adversário ele diz assim é a regra diz que você tocou na peça tem que jogar aí eu digo pra ele prove que eu toquei na peça e é mais ou menos o que acontece nesse processo prove que eu sabia prove que eu tinha conhecimento olha excelências isso é tão escancarado tão evidente né mas é o que acontece hoje nós estamos nesse jogo e aí eu faço aquela uma comparação existe uma uma parábola do século do século XVIII que está está estampada num quadro do do artista Jean-Leon Jerome que está na França esse quadro de 1896 e o nome do quadro é a mentira saindo do poço ela retrata ela retrata uma mulher muito bonita muito linda nua saindo do poço e a história é exatamente que eram duas irmãs gêmeas se chamavam uma a verdade e a outra se chamava a mentira e diz a paródia que as duas andando juntas como num dia de hoje a mentira diz pra verdade olha que dia lindo que dia gostoso e convida a verdade para tomar banho no poço e a verdade aceita e as duas retiram suas vestes e vão se banhar no poço e a mentira se retira antes do poço né e rouba as vestes da verdade e vai-se embora e a verdade sai desesperada do poço é onde tem um retrato e se diz que a partir desse dia a verdade anda nua pelo mundo e todos se coram com medo de vê-la porque ela está nua é a história da verdade nua e crua né e a mentira por sua vez anda no mundo vestida de verdade e excelência desembargadora eles estão muito acostumados a isso né é sempre a mentira vestida de verdade e é o que acontece nesse processo né é prove que eu fiz ele está mais que escancarado que sabia que tinha conhecimento né e existe só para terminar o Ulisses Guimarães ele tem uma frase muito interessante que eu gosto muito de ler ela diz assim ó lá está excelência sentada vossa majestade o fato e contra ele não há argumento e é o que nós estamos julgando aqui excelência deputado Marcos Veira aqui nós estamos julgando o fato a verdade os fatos estão aí estão bem delineados bem claros então o que é que eu quero desejar o que é que eu quero terminar dizendo a caixa de Pandora a história da caixa de Pandora todas as vossas excelências devem conhecer quando a Pandora abre a caixa porque ela é uma mulher curiosa como toda mulher que tem mais curiosidade que o homem ela abre a caixa e da caixa saem todos os males da humanidade e ela fecha rapidinho mas ali fica o melhor dos dons do ser humano a esperança a esperança fica então excelência eu tenho efetivamente esperança que o preço que a nossa democracia está pagando em relação a esse processo de impeachment que há um preço mas que ele seja um preço saudável para aprimorar a nossa democracia eu tenho esperança eu tenho esperança que sirva de exemplo a que nossos governadores sejam cada vez mais esmerados em cumprir a lei e não permitam assalto ao dinheiro público e sejam mais éticos perfeitos jamais seremos mas nós temos exemplos de democracias mais evoluídas que a nossa como aconteceu na semana passada quando nós vimos a Angela Merkel da Alemanha que deixou seu cargo após duas décadas de governante será aplaudida pelo país inteiro por seis minutos isso é um exemplo de governante ela não agradou a todos mas fez um bom governo tem esperança que esse tribunal honra o nosso estado não importa a decisão mas o povo ordeiro ele merece efetivamente que um governador que permitiu quer por ato omissivo comissivo ou não que ele não prossiga governando o estado porque seria um incentivo a que a democracia não aprimore seus governantes excelências boa sorte a todos nós obrigado pela missão que todos aceitaram a nossa missão foi de denunciar a nossa missão foi de trazer os fatos a missão de julgar é de vossas excelências boa sorte a todos nós obrigado muito obrigado doutor Ivo Borchard por sua participação e também contribuição a estes debates tem a palavra nesse instante a doutora Luciane Bekhauser-Borchard para sua manifestação bom dia excelências excelentes senhor presidente desembargador Ricardo Huesler em nome de quem cumprimento os demais embargadores e deputados integrantes desse tribunal especial colegas advogados servidores povo catarinense diverso do tão propagado pela defesa não as investigações dos órgãos de controle não inocentaram o governador do estado a defesa do denunciado se apega a todo custo a tese de que ele teria sido inocentado nas investigações conduzidas pelo STJ no âmbito criminal e pelo ministério público do estado de Santarina no âmbito administrativo contudo ignora propositadamente que as referidas investigações possuíam objetos diferentes do processo de impeachment e que não surgiu nenhuma prova que pudesse inocentar o governador o que ocorreu foi que não haviam sido encontradas provas suficientes da participação direta do governador nos ilícitos investigados crime comum e improbidade administrativa o que não se confunde com o objeto do processo de impeachment o presente processo se trata de apuração de crime de responsabilidade imputado ao governador do estado de Santa Catarina o senhor Carlos Moisés da Silva por ter se omitido diante da compra dos respiradores com pagamento antecipado sem exigência de garantias e contrariando as normas que regem a boa administração pública e a lei de licitações trata-se de infração de natureza política que indica a perda de legitimidade democrática para permanecer no cargo de chefe do poder executivo estadual e que por suas peculiaridades e repercussões é submetido a julgamento também político processado pelo parlamento e julgado por um tribunal misto formado por representantes do poder legislativo e judiciários do estado o processo de impeachment por todas as suas características e natureza política tem objeto que não se confunde com as investigações a respeito de eventuais práticas de crimes comuns e atos de improbidade pois apuram condutas distintas com tipificações diversas e sujeitas a sanções diferentes eu trago aqui e peço venha vossas excelências texto do voto da nobre desembargadora Sonia Schmidt que muito bem explanou a diferença entre os dois é certo que o impeachment não é um processo criminal haja vista que não tem por finalidade a punição do acusado mas sim a destituição do cargo daquele que com ele se incompatibilizou que dele fez mau uso que decaiu da confiança depositada pelo povo que elegeu eu votei no senhor governador um exemplo histórico da independência entre as esferas foi o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello que foi condenado pelo Congresso Nacional por crime de responsabilidade mas foi absolvido por crime comum pelo Poder Judiciário outro exemplo mais recente é do governador do estado do Rio de Janeiro que na semana passada foi condenado por crime de responsabilidade mas até o momento não há nenhuma condenação criminal ou improbidade contra ele o governador do Amazonas por outro lado teve seu processo de impeachment arquivado no ano passado mas recentemente foi denunciado pela Procuradoria Geral da República pela prática de crime comum a representação apresentada a LESC no dia 10 de agosto de 2020 em face do governador do estado foi instruída com extensa documentação que suficientemente comprova a prática do crime de responsabilidade denunciado a representação aqui em julgamento não depende de outras investigações em curso ou excelentes o relatório da Polícia Federal a promoção ministerial e a decisão do STJ pelo arquivamento do inquérito que investigava o denunciado no âmbito criminal desacompanharam a integralidade dos elementos de prova colhidos na investigação e nada contribuem para o presente processo de impeachment ainda que os processos abordem fatos conexos o arquivamento do inquérito significa tão somente que o titular da ação penal não encontrou indícios suficientes que lhe permitissem oferecer denúncia pela suprosa prática de crimes comuns tais como corrupção passiva peculato ou lavagem de dinheiro o que nunca foi objeto desse processo de impeachment que apura sim a prática de crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição da República configurado pela ordenação de despesa em desacordo com as prescrições legais o mesmo vale para o inquérito civil que foi instaurado perante o Ministério Público de Santa Catarina cujo objeto era apenas a investigação de eventual prática de atos de improbidade administrativa por parte do Governador do Estado cuja íntegra dos autos também nunca foi levada aos atos desse processo de impeachment ainda assim é importante registrar que a decisão pelo arquivamento está sendo analisada pelo Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina inclusive já com voto pelo desarquivamento manifestado pela relatora procuradora doutora Lenir Piffer de todo modo ainda que os procedimentos tenham o mesmo contexto fático como pano de fundo as repercussões nas esferas criminal e administrativa políticas são totalmente distintas ademais as informações tornadas públicas a respeito dos referidos inquéritos por intermédio da imprensa dão conta de que as investigações concluíram pela insuficiência de prova a respeito de seus respectivos objetos mas não emergiram provas que pudessem atestar de forma incontest a inocência do governador a respeito dos fatos investigados sendo assim não há razão para se considerar que tais conclusões tem um condão de prejudicar ou esvaziar o presente de processo de impeachment uma vez que os objetos não são coincidentes e o crime de responsabilidade está devidamente comprovado pelas provas dos autos é importante recordar que a esfera política teve seu próprio inquérito para investigar a compra fraudulenta dos respiradores fantasmas a comissão parlamentar de inquérito que analisou documentos realizou diligências ouviu testemunhas e concluiu sim pela responsabilidade do governador do estado sobre o episódio recomendando seu processamento por crime de responsabilidade alguns elementos de prova que são expressamente mencionados no relatório da polícia federal e na manifestação da procuradoria geral da república reforçam a acusação admitida por esse egrésio do tribunal especial de julgamento uma vez que faz menção ao relatório de análise de material aprendido número 168 2020 que analisou mensagens escolhidas do aparelho celular do denunciado no qual consta a seguinte passagem com relação a questão de pagamento antecipado a comunicação do governador com a de Célio de Moraes Ferreira Jr presidente do TCS Santa Catarina em que se pode concluir que Carlos Moisés fez consulta a respeito da possibilidade de pagamento antecipado das compras tal apuração confirma o defoimento prestado pelo presidente do tribunal de contas do estado de Santa Catarina que relatou ter conversado com o denunciado por telefone sobre a possibilidade de compra de respiradores com pagamento antecipado por seu turno em um trecho da manifestação da PGR a afirmação de que a investigação apurou informação de que o governador tinha certas informações acerca da contratação dos respiradores tal fato embora possa ser irrelevante para os crimes comum investigados tem valor para o presente de processo de impeachment em que se apura justamente o conhecimento do denunciado a respeito da compra dos respiradores e a falta do seu exercício do poder dever para evitar o resultado da notícia ao estado pois permite inferir que foram colhidas evidências da ciência do governador sobre a contratação que se som as outras evidências já presentes nos autos e reconhecidas pela maioria dos nobres julgadores desse grande tribunal de julgamento excelências restou comprovada a sapiência do denunciado sobre a compra dos respiradores devendo ser condenado pelo crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da nossa carta magna o direito como sabemos não é uma pura teoria mas uma força viva por isso a justiça sustenta em uma das mãos a balança em que pesa o direito e na outra a espada que serve para se defender a espada sem a balança é força bruta a balança sem a espada é impotência do direito uma não pode estar sem a outra pois não haverá uma ordem jurídica perfeita sem que a energia com que a justiça aplica a espada seja igual à habilidade que maneja a balança por isso devemos defender o direito sempre buscando a justiça e é isso que buscamos aqui hoje excelências o povo catarinense clama por justiça senhores peço licença para finalizar fazendo um registro de imenso inconformismo pelos mais de 300 catarinenses que perderam sua vida em Santa Catarina fico pensando quantos deles poderiam ter sido evitados se respiradores estivessem disponíveis comprados e entregues de forma legalizada e transparente vou além pergunto-me ainda se o responsável consegue dormir apesar das consequências dos seus atos apesar de ter desonrado tantos votos e tanta confiança recebida apesar de estar cercado por tanta dor se consegue isso ultrapassa todos os limites de desumanidade que conheço mas para isso temos as leis vivemos tempos muito sensíveis algo nunca vivenciado e nada nos preparou para enfrentá-los o que nos resta e que nunca falha é a justiça e é nela que nos amparamos a ela que pedimos que não falte pedimos justiça aos catarinenses principalmente aos mais de 300 que foram ser e faz sua família pela espera de um respirador é a justiça que pedimos que tanto sofrimento não seja jamais esquecido por fim registro a bravura dos colegas que não titubearam e seguiram bravamente até o fim desse processo em especial ao meu amado pai Adalto que me ensinou a amar o direito e a justiça e a minha querida irmã Gabriele minha eterna professora Nasha de Vogar peço justiça excelências em nome das crianças catarinenses em especial aqui aos meus amados filhos Arthur, Isabela e Manuela para que eles possam viver e crescer em um estado justo e probo por isso excelências pleiteamos a condenação de Carlos Moisés pelo crime de responsabilidade esse é o nosso pedido por Santa Catarina e pelos catarinenses muito obrigada muito obrigado doutora Luciane pela sua manifestação e contribuição também ao debate é a palavra nesse momento o doutor Leonardo Borchardt também pelo prazo regimental o vídeo está funcionando estamos lhe ouvindo perfeitamente doutor Leonardo a vossa excelência tem a palavra excelentíssimos membros deste tribunal misto servidores colegas advogados que saúdo em nome de meu valoroso adverso Marcos Probst população catarinense é devidamente em conteste que o governador coordenou publicamente as medidas de enfrentamento ao covid efetuando lives diuturnas e conduzindo pessoalmente cada uma das medidas de enfrentamento da maior crise sanitária de nossa história inafastável também o é que o governador confessou o seu protagonismo na aquisição dos respiradores em suas lives confissões gravadas e divulgadas pelo próprio governo que enviou pessoalmente projeto de lei buscando regularizar o mais absurdo ilícito que buscou o apoio do TCE para a ilícita pretensão de adquirir os respiradores fantasmas quando foi fortemente advertido quantas irregularidades da pretensão que o pagamento aconteceu a uma empresa de fachada sem nenhuma garantia em assombroso procedimento de dispensa de licitação e em meio a toda esta vã busca por legalidade traçada pelo governador que os cofres públicos e a moral dos catarinenses foram mortalmente lesados com o ocorrido efetivado sem sequer um contrato como se a compra fosse de centavos de uma bala na venda da esquina em uma irresponsabilidade vergonhosa a todos nós e que os secretários envolvidos foram protegidos pelo comandante governador permanecendo no governo mesmo após a veiculação do escândalo e quando desligados foram seguidos de elogios publicamente sendo abraçados pelo líder governador ao final tentou esconder sua sapiência seus atos utilizando as mais criativas as formas distanciando se ainda mais da postura que se espera de um governador em especial faltando completamente com a verdade repetida às vezes mas a defesa do governador tentará lhes convencer como já tentou em sua defesa escrita que a compra dos respiradores seria de conhecimento restrito de apenas alguns servidores da secretaria de estado de saúde o que está longe de corresponder com a verdade a farta comprovação de que além de ser de conhecimento do próprio governador do estado o processo de compra era de amplo conhecimento da secretaria de estado da saúde da secretaria de estado da casa civil da secretaria de estado da administração da secretaria de estado da fazenda além do grupo gestor do governo portanto tratou-se de compra que movimentou todo o primeiro escalão do governo como poderia o governador não saber primeiramente com relação a secretaria de estado de saúde na qual o processo SES 37070 2020 tramitou é inegável que a negociação era de conhecimento de diversos servidores o que é comprovado pelo relatório de tramitação trazido aos autos pelo próprio denunciado o conhecimento do próprio secretário senhor Elton Zeferino é incontestável pois além de ter assinado a dispensa de licitação abordou a compra em diversas entrevistas coletivas muitas com o governador nas quais expôs diversos detalhes sobre a negociação em curso a secretaria de estado de administração por seu turno teve seu envolvimento na elaboração do projeto de lei que foi submetido pelo denunciado no dia 31 de março com o objetivo de tentar legalizar a compra com pagamento antecipado com a dispensa de garantias uma vez que a preparação do projeto se deu em processo que tramitou no âmbito da secretaria de estado da administração a própria defesa aliás contrariando sua própria tese afirmou que no grupo gestor no grupo de whatsapp covid-19 compras criado pelo secretário de estado de administração senhor Jorge Eduardo Tasca o assunto pagamento antecipado foi objeto de intensos debates folhas 9.215 a negociação envolveu também a secretaria de estado da casa civil na pessoa de seu próprio secretário senhor Douglas Borba que segundo depoimentos escolhidos nas investigações indicou a empresa veiga médio para a secretaria de estado da saúde o que levou o senhor Douglas Borba a inclusive ser preso preventivamente o processo de compra envolveu também a secretaria de estado da fazenda uma vez que para que fosse possível o pagamento dos 33 milhões repito 33 milhões foi necessário um remanejamento no orçamento que foi autorizado pelo próprio secretário de estado da fazenda senhor Paulo Eli por meio da portaria 76 2020 conforme se depende dos autos do processo SEF 3067 2020 em que consta a solicitação de remanejamento para dispensa de licitação para aquisição de respiradores pulmonares o que só foi possível mediante autorização do secretário de estado da fazenda por fim e ainda muito importante cabe destacar que a referida compra por se tratar de contratação com valor superior a 650 mil reais muito superior 60 vezes o valor do limite precisava conforme artigo 8 inciso 1 do decreto 49 de 2015 de autorização do grupo gestor do governo órgão de assessoramento direto do governador do estado composto pelo secretário de estado da fazenda pelo chefe da casa civil pelo procurador geral do estado e pelo secretário de estado da administração conforme prevê a lei 741 de 2019 a compra foi aprovada pelo grupo gestor do governo no dia 1º de abril dia da mentira como bem ressaltou Bruno Carreirão que me precedeu conforme se extrai do documento SES 40 851 de 2020 o GGG se sabe é digamos além de nomeado praticamente presidido pelo governador do estado como pode alegar a falta de participação e o não conhecimento em sua defesa o denunciado mantém a falta de verdade que já havia contado perante a CPI dos respiradores de que só ficou sabendo do pagamento antecipado pela compra dos respiradores em uma reunião em 22 de 4 de 2020 contudo na vã tentativa de enganar os nobres julgadores e o povo catarinense o denunciado parece ter se esquecido que suas próprias palavras em manifestações públicas o traem logo após os fatos referentes à compra fraduenta dos respiradores terem se tornado públicos em razão da reportagem do The Intercept Brasil no dia 28 do 4 de 2020 o governador fez uma live nas redes sociais no dia seguinte 29 do 4 em que afirmou tão logo tomei conhecimento no dia de ontem iniciaram-se então as mentiras do governador a respeito do episódio buscando asfixiar a busca pela verdade a que faz jus o povo catarinense após em resposta enviada a CPI dos respiradores para apurar os fatos relacionados o governador Moisés afirmou que tomou conhecimento da compra com pagamento antecipado em uma nova data no dia 22 do 4 todavia conforme já destacado a informação prestada pelo governador é falsa afinal seus atos ativos no processo de compra dos respiradores existem desde o dia 31 de março portanto é evidente que o governador não só sabia do pagamento antecipado ainda durante o curso da negociação com a Veiga Med ainda antes do pagamento como inclusive estava de acordo tendo buscado meios para dar aparência de legalidade ao pagamento que sabia ser ilegal após a concretização da compra em suas entrevistas coletivas o governador do estado também abordou o assunto no dia 4 do 4 logo após a aquisição o governador do estado ouviu o secretário de saúde senhor Elton Zeferino expor que o governo de estado estava com dificuldades de garantir a entrega dos equipamentos no dia 11 do 4 por sua vez o próprio denunciado disse expressamente quem paga 160 mil não recebe que é essa situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina repito quem paga 160 mil não recebe trata-se de uma confissão de que sabia de tudo já muito antes desta data pois existe apenas uma forma de pagar e não receber que é pagar antecipadamente com qual fundamento esta confissão poderia ser afastada ela diz com clareza paga 160 mil e não recebe de onde poderia surgir o fundamento de que não sabia dos pagamentos antecipados a cronologia e o cotejo dos fatos portanto revelam o que é inegável o governador já sabia do pagamento antecipado para a compra dos respiradores muito antes do dia 22 do 4 a verdade é simples e não permite torções retóricas em sua defesa o governador insiste na tese de que soube da antecipação do pagamento no dia 22 do 4 e tenta comprovar sua versão afirmando que foi nesta data que ele determinou que fossem notificados os fatos a polícia civil do estado para providências no entanto a verdade é que o que motivou a adoção de providências por parte do governador não foi a ciência do pagamento antecipado que a cronologia dos fatos demonstra não só que ele estava ciente desde o início como também que estava de acordo a motivação foi a ciência de que os respiradores não seriam entregues o que lhe foi informado pelo secretário aí sim no dia 20 do 4 ao que acredito conforme afirmado pelo próprio governador em sua defesa somente quando soube que os respiradores não seriam entregues e não das ilicitudes de todo o processo que ele soube desde o início somente quando fez isso buscando aí sim salvar a sua própria pele e não os catarinenses e os corpos públicos é que o governador iniciou alguma medida de denuncismo a defesa tentará argumentar que o governador do estado foi dirigente que teria adotado todas as providências para evitar o resultado danoso tanto não adotou que o dano efetivou-se ora o governador do estado sabia no mínimo desde 31 de março de 2020 quais eram as providências necessárias para realizar a compra com pagamento antecipado que o presidente do TCE lhe antecipou por telefone e após formalizou porque gostaria dessas informações se só quis guardá-las para si não foram trazidas aos autos quaisquer provas de que o governador tomou providências para que as recomendações fossem seguidas ou alguém mesmo que tenha pedido informações enviado ofícios e qualquer medida preventiva seja após a conversa telefônica ou seja também após o encaminhamento do ofício formal pelo TCE por que então buscaria o governador essas informações se ele pretendia guardá-las para si a resposta é simples o denunciado sabia perfeitamente da ilicitude e buscava somente alguma forma para justificá-la é por isso que o senhor Carlos Moisés insiste tanto na narrativa que tomou conhecimento do pagamento antecipado apenas no dia 22 do 4 pois apenas a partir de tal data mais de 20 dias após a sapiência de todas as recomendações do TCE que o denunciado passou a adotar providências visando apenas isentar-se de sua própria responsabilidade ou melhor irresponsabilidade mas ainda assim a defesa se apega a todo custo a tese de que ele nada sabia que teria sido inocentado pelo STJ no âmbito criminal pelo MPSC no âmbito administrativo contudo a falácia repetida aos senhores ignora propositadamente que as referidas investigações possuíam objetos diferentes do processo de impeachment e que não surgiu nenhuma prova que pudesse inocentar o governador mas ainda assim ouçam que foi mais que estampada a participação ativa do governador na gestão do enfrentamento da pandemia qual era outra preocupação do governador do estado naquele momento se não com o enfrentamento da pandemia com o famigerado possível colapso do sistema de saúde especialmente pela falta de UTIs cujo componente salva vidas são os seus respiradores essas palavras não são minhas são da conselheira relatora Lenir Roslindo Pfeiffer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em seu voto que pretende prosseguir as investigações em face do governador excelências o governador será réu por sua improbidade administrativa e é aqui que as falácias defensivas caem todas por terra desnudando o governador responsável pela tragédia catarinense mesmo na míope visão da defesa que não tem nenhum sustentáculo jurídico de que outras esferas trariam interferência a esta o que dizer agora que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina indica prosseguimento em face do governador o governador sabia e participou do ato criminoso responde também em outras instâncias e nada mais existe para subsidiar a defesa simplesmente não podemos permanecer com um governador com tamanha ausência de governabilidade afinal mesmo que este governador permaneça teremos a certeza de que ele continuará sem governar excelências o meu ideal político é a democracia para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado não se pode venerar o governante ao ponto de deixá-lo impune após tantos absurdos tenhamos premente que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça a justiça em toda parte não existe outro caminho para a justiça se não do impedimento do governador muito obrigado muito obrigado doutor Leonardo Borchard por sua participação reflexão e contribuição ao debate muito obrigado a todos os ilustres advogados que ocuparam da tribuna sustentando oralmente dentro do prazo previsto de 90 minutos passamos a palavra nesse instante ao doutor Marcos Frei Propst e falará sobre pela defesa do denunciado tem a palavra o doutor Marcos pelo prazo regimental de até 90 minutos excelentíssimo senhor presidente do tribunal especial de julgamento desembargador Ricardo Wessler excelentíssima senhora desembargadora Sônia Maria Schmitz na pessoa de quem cumprimento todos os julgadores desse tribunal especial de julgamento cumprimento a acusação na pessoa do advogado Leonardo Borchard cumprimento toda a assessoria da presidência do tribunal de justiça de Santa Catarina e da Assembleia Legislativa do Estado na pessoa do doutor Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva faço uma saudação especial aos advogados Rogério Duarte da Silva e Pedro Adilão Ferrari Júnior que acompanham o processo representando a OAB de Santa Catarina senhoras e senhores que nos assistem pelos veículos de comunicação Santa Catarina vive um momento singular em sua história está-se no dia de hoje a julgar um segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva em curtíssimo espaço de tempo o primeiro já encerrado impõe ao governador a prática de ato ilegal pelo cumprimento de ordem judicial da chamada verba de equiparação destinada aos procuradores de Estado cujo pagamento fora posteriormente julgado lícito tanto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina quanto pelo Supremo Tribunal Federal o segundo também chamado nos corredores da Assembleia Legislativa de um impeachment do fim do mundo impõe uma série de crimes de responsabilidade tanto ao governador quanto à vice-governadora do Estado iniciando-se pelo caso da compra dos 200 respiradores e desaguando inclusive na tentativa de uma reforma previdenciária e reanal dessa passados quase um ano do início do primeiro processo de impeachment chega-se ao dia do julgamento final do segundo e último processo que restabelecerá a verdade promoverá a justiça e resguardará o regime democrático pilar do Estado de Direito sob o regime da Constituição de 1988 Excelências Carlos Moisés da Silva e Daniela Reiner foram eleitos respectivamente governador do Estado e vice-governadora do Estado de Santa Catarina com mais de 2 milhões e 600 mil votos representando 71% dos votos válidos do segundo turno das eleições de 2018 portanto quis o povo catarinense que Carlos Moisés da Silva exercesse as funções de chefe do poder executivo estadual assim como que Daniela Reiner ocupasse as funções do relevante cargo de vice-governadora do Estado nada diferente disso Excelências daí a relevância histórica do julgamento de hoje mais do que nunca os catarinenses exigem ponderação equilíbrio e serenidade das instituições e dos poderes constituídos exatamente para assegurar-se a estabilidade das relações institucionais o respeito ao regime democrático e o primado da justiça e com a máxima vênia a todos os integrantes desse tribunal especial de julgamento não há outro caminho senão a absolvição de Carlos Moisés da Silva frente a malfadada denúncia ofertada passo a abordar dos eminentes julgadores quando do juízo de admissibilidade sobressaem os seguintes indícios tomados como balizas para o prosseguimento da representação primeiro depoimento colhido depoimentos colhidos no âmbito da CPI dos expiradores indicativos de um suposto conhecimento generalizado sobre o pagamento antecipado na aquisição dos 200 expiradores segundo depoimento do presidente do tribunal de contas do estado a força tarefa do ministério público de santa catarina na chamada operação o dois terceiro elaboração de projeto de lei do poder executivo a respeito do pagamento antecipado em período concomitante aquisição dos expiradores e quarto e último indício manifestações do governador do estado em coletivas imprensa transmitidas ao vivo nos meses de março e abril de 2020 frente a esses indícios a premissa nuclear que paira sobre o presente processo de impeachment é a seguinte excelências em que momento carlos Moisés 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 da Silva tomou ciência do pagamento antecipado e sem garantias em favor da empresa Vegamed conforme bem sintetizou o eminente desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli em seu voto prolatado no dia 26 de março abre aspas resultado prático de sua excelência desembargador Forneroli se soube em 22 de abril não mentiu e também não ordenou as despesas contestadas ou se omitiu impropriamente em adverti-las continua sua excelência se tomou nota da quitação em qualquer momento antes de 22 de abril faltou com a verdade junto a casa das leis podendo recair a depender do momento também no tipo que prevê ordenação mal fadada de despesas sob auspícios da omissão relevante fecho aspas portanto sua excelência desembargador Antônio Forneroli soube muito bem soube muito bem sintetizar o cerne da discussão hora travada no dia de hoje qual o dia que efetivamente o governador Carlos Moisés da Silva tomou conhecimento do pagamento antecipado portanto a primeira premissa que a defesa derruiu nos autos é a falácia de que todos sabiam do pagamento antecipado realizado no caso da aquisição de expiradores como levianamente mencionado por Marcia Pauli em seu depoimento na CPI da Leste os depoimentos prestados na CPI pelos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde referendam que não era do conhecimento de todos os servidores da pasta que a aquisição dos expiradores deu-se mediante pagamento antecipado e sem garantias pela forma como o processo foi conduzido pela servidora Marcia Paulo chama atenção o depoimento do assessor jurídico Carlos Roberto Costa Júnior que indagado em relação ao parecer jurídico lavrado nos autos do processo de dispensa de licitação dos expiradores afirmou categoricamente que jamais imaginou que a Secretaria de Estado da Saúde estivesse realizando o pagamento antecipado trago excelências colaciono aqui portanto um trecho do depoimento prestado pelo assessor jurídico Carlos Roberto da Costa Júnior abro aspas indaga o eminente deputado estadual Milton Alves então o senhor deu parecer sem conhecer todo o processo responde Carlos Roberto Costa Júnior eu conhecia o processo mas como eu frisei a solicitação de proposta de pagamento antecipado isto é comum na Secretaria e a gente sempre desconsidera não o pagamento vai ser o que nós Secretaria determinarmos é 30 dias após recebimento da mercadoria lá na frente questiona o eminente deputado estadual Sargento Lima e quais foram as orientações que o gestor não ouviu do senhor esta é minha pergunta responde Carlos Roberto Costa Júnior não realizar o pagamento antecipado questiona novamente o deputado Sargento Lima o senhor orientou ele a não fazer o pagamento antecipado responde Carlos Roberto Costa Júnior especificamente neste processo não tem manifestação minha nesse sentido questiona novamente o deputado Sargento Lima mas já declarou responde Carlos Roberto Costa Júnior desde o dia 16 de março a assessoria se manifesta no sentido de que não é permitido o pagamento antecipado termina o deputado Sargento Lima fazer uma pergunta sim diz o deputado mas o senhor orientou ele a não fazê-lo e vem a resposta emblemática de Carlos Roberto Costa Júnior eu nem imaginava que ele cogitava fazer o pagamento repito o que diz o assessor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde eu nem imaginava que ele cogitava fazer o pagamento antecipado a demonstrar de que também o assessor jurídico fora pego de surpresa com a situação em volta ao efetivo pagamento antecipado no caso envolvendo a aquisição dos 200 superadores da veiga média ora se quer o assessor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde responsável pelo parecer jurídico da contratação direta detinha conhecimento da efetiva realização de pagamento antecipado justamente porque os documentos como a minuta do termo de dispensa de licitação e a ordem de fornecimento dispõem de informação diversa também ilustrativo o depoimento prestado por Simone de Souza Becker então controladora geral adjunta do Estado de Santa Catarina quando esclareceu aos integrantes da CPI o fato de que Márcia Pauli havia falseado informações sobre os detalhes do pagamento na compra dos respiradores junto a veiga média no grupo whatsapp denominado covid-19 compras quando inquirida na CPI da LESC Simone deixa clara ocultação por parte da ex-superintendente Márcia Pauli em compartilhar informações sobre pagamentos antecipados não só em outras aquisições já levadas a efeito no âmbito da SES mas principalmente na específica compra junto a veiga média e colaciona excelências novamente um trecho do depoimento agora da Simone de Souza Becker então adjunta na Controle de Estado o que diz Simone de Souza Becker abro aspas inclusive ali desculpa senhor deputado eu perguntei foi falado ali que a carga já estava no México e eu coloquei então não haveria necessidade de pagamento antecipado questiona o deputado e ela disse responde Silva de Souza Becker não não precisaria de pagamento antecipado esta foi a resposta de Márcia Pauli quando questionada dentro do grupo compras covid que fazia parte inúmeros integrantes do Estado Santa Catarina de várias secretarias inclusive de órgãos de controle externo interno exemplo do Tribunal de Contas do Estado Santa Catarina exemplo do Ministério Público de Santa Catarina quando questionado neste grupo de compras Márcia Pauli sonega a informação de que haveria pagamento antecipado além de esclarecer sobre a ocultação de Márcia Pauli aos membros do grupo quanto ao pagamento antecipado na compra dos respiradores Simone também reportou a CPI que a Controladoria Geral do Estado realizou reunião presencial na Secretaria de Estado da Saúde em 31 de março de 2020 ofertando aos agentes da Secretaria apoio nas compras para enfrentamento da pandemia porém a ajuda foi dispensada pela ex-superintendente de gestão administrativa nesta quadra fácil notar a ausência de conhecimento generalizado tal como imputa a acusação sobre pagamentos antecipados ao tempo em que realizados muito menos da aquisição entabulada por meio do processo 37-070 enfim a premissa adotada no libela acusatório resta derruída o segundo ponto de destaque trazido quando do juízo de admissibilidade diz respeito ao projeto de lei encaminhado pelo poder executivo à Assembleia Legislativa para fins de regulamentação das condições em que permitido o pagamento antecipado pelo governo do Estado conforme consta das razões da contrariedade ao libela o projeto de lei em questão nasceu da discussão técnica havido entre integrantes das secretarias do governo do Estado e integrantes dos órgãos de controle interno e externo como já relatei a exemplo do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público Estadual e no denominado grupo de WhatsApp denominado Covid-19 compras neste grupo se discutiu a necessidade de conteúdo do projeto de lei de forma absolutamente técnica que acarretou na instauração do processo 3404 em 25 de março de 2020 com a finalidade de tramitar pela Secretaria do Estado da Administração a minuta do projeto de lei referente ao pagamento antecipado então aprovado pelo grupo Covid-19 compras após regular tramitação junto à Secretaria de Estado da Administração o governador Moisés subscreve o projeto de lei a mensagem número 414 em 31 de março de 2020 vence que tal iniciativa decorreu de provocação da área técnica do Estado e dos próprios órgãos de controle interno amplamente discutido no grupo denominado Covid-19 compras de modo que o conteúdo do projeto de lei encaminhado ao LESC em 31 de março de 2020 estava em harmonia com a legislação nacional e atendia ao anseio da área técnica do Estado e não do governador nesta mesma época deu-se a ligação entre o governador do Estado e o presidente do Tribunal de Contas conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior que teve como um dos assuntos tratados mas não o único excelências a situação da legalidade ou não da realização de pagamentos antecipados pelo governo do Estado frente a situações excepcionais para aquisição de bens pela Secretaria de Estado da Saúde reforça-se a conversa é conversa esta que se deu de forma teórica e sem especificar qualquer processo de compra ou a efetiva realização de pagamentos antecipados pelo governo do Estado em suma discutiram suas excelências sobre o tema em tese e as condicionantes para seu eventual implemento caso necessário não é estranho assim que tanto o projeto de lei encaminhado da Assembleia Legislativa como a conversa à vida com o presidente do Tribunal de Contas do Estado deram-se em datas tão próximas pois foi justamente o momento em que o governador do Estado foi provocado pela Secretaria do Estado da Administração acerca da necessidade da construção de uma alternativa juridicamente segura para antecipação de pagamento de compras públicas em casos excepcionais e devidamente justificados em suma nos últimos dias de março ou no primeiro dia de abril não se consegue precisar o governador do Estado tomou ciência da existência da discussão técnica em torno da possibilidade do Estado realizar eventualmente pagamentos antecipados nos moldes do projeto de lei elaborado pela Assembleia da Secretaria de Estado da Administração com as cautelas ali inseridas em momento algum excelências a conversa vida com o presidente do Tribunal de Contas pode ensejar a conclusão de que o governador do Estado sabia da efetiva existência de pagamentos antecipados pela Secretaria de Estado da Saúde trata-se de ilação criada em torno da acusação com o notório objetivo de macular a imagem do governador frente à opinião pública do depoimento prestado pelo conselheiro Adircelio ao Ministério Público de Santa Catarina resta claro que a conversa deu-se em termos genéricos e faço questão excelências de novamente me remeter abrindo aspas ao que fora e consta dos autos questiona o excelentíssimo senhor procurador geral de justiça doutor Fernanda Silva comigo inclusive inclusive a compra dos expiradores no valor de 33 milhões questiona o procurador geral de justiça responde o presidente do tribunal de contas conselheiro Adircelio é assim não se especificou esse processo dos expiradores em específico era de uma maneira genérica e aqui excelências clamo para que não seja desvirtuado o conteúdo do depoimento do conselheiro Adircelio ora o que a acusação busca é pintar um quadro que não existe e de certa forma desrespeitoso ao presidente do tribunal de contas posto que se a conversa vida entre o presidente do tribunal de contas e o governador do estado de fato tivesse se dado sob circunstâncias específicas de um determinado processo ou que o presidente do tribunal de contas soubesse que o governador tinha ciência já da realização de pagamentos antecipados por óbvio que o presidente do tribunal de contas teria de ofício determinada investigação e apuração dentro do seu próprio órgão de controle externo situação essa que não existe justamente porque o presidente do tribunal de contas conhece a realidade da conversa e tem a certeza de que o governador do estado não se referia a nenhuma compra específica e sim propunha como em diversas outras oportunidades um questionamento em tese uma consulta formal sobre uma dúvida existente no âmbito dos órgãos técnicos do estado de Santa Catarina aliás o presidente do tribunal de contas em resposta ao pedido formal de esclarecimentos da deputada estadual Paulinha ratificou a informação de que não conversara com o governador Moisés sobre nenhum processo de compra específico muito menos a respeito da aquisição dos 200 aspiradores destacando ainda dois importantes fatos o primeiro de que a conversa deu-se em contexto muito mais amplo inicialmente para fins de diálogo inscional sobre abro aspas impacto negativo da pandemia na economia fecho aspas o segundo de que a ocasião da ligação o governador do estado concordou com a necessidade de exigências de garantias prévias a caso viesse a ser realizado o pagamento antecipado eis assim também superado o terceiro ponto de inflexão trazido pelo juízo de admissibilidade a conversa entre o governador e o presidente do tribunal de contas jamais pode ser desvirtuada a ponto de impor presunção de que Carlos Moisés soubesse sobre a existência da realização de pagamento antecipado e sem garantias na compra dos expiradores como último ponto abordam-se as lives realizadas em março e abril de 2020 nas quais o governador do estado tratava de questões afetas a pandemia e a estruturação do estado para o enfrentamento do coronavírus de fato o chefe do poder executivo estadual realizava coletivas de imprensa diariamente entre os meses de março e abril de 2020 a fim de atualizar a sociedade catarinense dos números da pandemia de covid-19 no estado inclusive em 27 de março de 2020 ao lado do então secretário da saúde o governador narrou sobre as medidas em curso pelo governo especialmente pela secretaria de estado da saúde responsável direta pela atuação na pandemia por óbvio cabia ao governador de estado a análise e gestão macro da situação não era de sua competência entretanto a verificação de procedimentos administrativos de aquisição de equipamentos ou serviços tal tarefa sempre ficou a cargo das secretarias de estado e de seus agentes públicos competentes para gerir um orçamento destinado à pasta e responsáveis pela ordenação da despesa e assim sucederam-se as demais coletivas de imprensa sempre com informações repassadas pelo secretário de estado da saúde em todas elas em todas elas excelências o governador sempre deixou para o secretário tratar das questões específicas atinentes aos processos de compra ou quando fez alguma intervenção diretamente solicitou a confirmação do então secretário é o que se extrai das coletivas dos dias 30 de março e 3 e 11 de abril aliás a corroborar ainda mais o completo desconhecimento do denunciado acerca do pagamento antecipado e sem as devidas garantias destaca-se que nas duas oportunidades em que tratou efetivamente da compra de ventiladores pulmonares negociações estas que demandaram atuação institucional a pedido da Federação das Indústrias e da Associação Catarinense de Medicina e que envolviam as empresas catarinenses Intelbras e WEG e não existia previsão de pagamento antecipado o desembolso se daria apenas quando da efetiva entrega dos produtos os fatos que decorrem do conjunto probatório constante dos autos devidamente contextualizado denotam que Carlos Moisés da Silva sabia que um a Secretaria de Estado da Saúde estava promovendo a compra de respiradores e demais bens necessários para equipar a rede pública de saúde dois que tais contratações eram complexas à época pela dinâmica de mercado com preços elevados pela grande demanda internacional conforme amplamente divulgado pela imprensa três que a Secretaria de Estado da Administração estava entabulando a possibilidade jurídica do Estado pagar antecipadamente fornecedores quando isso se mostrasse absolutamente necessário e justificado excelências com as cautelas exigidas pelos órgãos de controle externo o que redundou na elaboração de um projeto de lei dispondo sobre a matéria e de consulta formal sobre o tema ao Tribunal de Contas do Estado tais fatos eram ao final de março e início de abril de 2020 de conhecimento do governador Moisés e isso nunca fora negado por ele tal situação entretanto não permite validar a tese acusatória no sentido de que o denunciado sabia da existência de pagamentos antecipados no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde e não existem quaisquer provas que possam chancelar o libero acusatório no sentido de que o governador Moisés detinha conhecimento antes de 22 de abril de 2020 da efetiva existência de pagamento antecipado e sem garantias no processo de compra dos expiradores excelências trata-se de ilação que não possui condão de materializar a prática de crime de responsabilidade por parte do governador de Estado o que busca acusação na verdade é a responsabilização objetiva de Carlos Moisés da Silva por ato ilegal praticado por terceiros situação esta incompatível com o nosso sistema acusatório seja no campo criminal no civil no administrativo ou no político administrativo como é o caso do crime de responsabilidade hora presente hora analisada impor o dever do governador de Estado saber detalhes da contratação dos expiradores é acusação extravagante e desconectada com a realidade administrativa do aparato estatal dá-se como exemplo as obras de revitalização asfáltica da Serra do Rio do Rastro no valor de quase 20 milhões de reais ou para ser mais emblemático do novo acesso ao aeroporto silu-luz de quase 220 milhões de reais excelências é evidente que o governador do Estado sabe da realização das referidas obras de infraestrutura todavia não dispõe de conhecimento em relação aos detalhes da contratação pública posto que de responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura nos exemplos mencionados lembra-se que o ordenador primário é cada secretário do Estado e não o governador conforme previsto no artigo 139 parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 741 de 2019 portanto até 22 de abril de 2020 o governador do Estado não dispunha de informação sobre a existência de pagamento antecipado e sem garantias no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde quando soube e imediatamente agiu e determinou providências como é o seu dever legal a declaração prestada pelo diretor da DEIC delegado Luiz Felipe Del Solar Fuentes corrobora tal fato e confirma a determinação do governador Moisés em 23 de abril de 2020 para que se promovesse ampla investigação da contratação em questão declarou o respeitado delegado de polícia e novamente abro aspas na data de 23 de abril de 2020 em companhia do excelentíssimo delegado-geral da Polícia Civil comparecemos à sede da defesa civil atendendo solicitação do excelentíssimo senhor governador de estado onde após breve reunião com o então secretário de estado da saúde recebemos a referência ao processo SES 3770 barra 2020 a fim de possibilitar que autoridades policiais da diretoria estadual de investigações criminais DEIC pudessem colher informações para verificação preliminar a respeito da empresa veiga média sua capacidade financeira e outras que fossem pertinentes ora se Moisés sabia do pagamento antecipado e sem garantias antes da data por ele informada como querem fazer crer os denunciantes por qual motivo excelências teria o governador determinado em 22 de abril de 2020 a adoção de medidas de investigação e bloqueio de valores veja-se que o site de Intercept Brasil noticiou os fatos envolvendo a aquisição dos 200 aspiradores apenas em 28 de abril de 2020 outro ponto relevante é o fato de que for o governador do estado quem determinou a procuradoria geral do estado que promovesse as medidas judiciais cabíveis para a proteção do horário ou o que já importou no sequestro judicial de quase 14 milhões até a presente data por medidas ajuizadas ainda em abril de 2020 inclusive sem pirotecnia e uso politiqueiro da PGE aliás reforça essa informação pois aparentemente de desconhecimento de algumas autoridades estaduais já foi acautelada aproximadamente 14 milhões de reais através da propositura de medidas judiciais pela PGE ainda ao final de abril de 2020 excelências não há omissão juridicamente irrelevante no caso presente sendo equivocada a conclusão do libera do libera acusatório tem-se no caderno processual como elementos de convicção acerca da inexistência de crime de responsabilidade por parte de Carlos Moisés da Silva 1 o processo 37-070 de 2020 jamais tramitou no gabinete do governador de estado conforme comprovado nos autos tendo o processo iniciado e se exaurido integralmente no âmbito interno da secretaria de estado da saúde 2 o governador do estado tomou ciência acerca do pagamento antecipado e sem as devidas garantias na aquisição de respiradores estão somente em 22 de abril de 2020 conforme se extrai da já mencionada declaração prestada pelo delegado de polícia civil diretor da DEIC e dos esclarecimentos prestados pelo presidente do tribunal de contas do estado acerca da ligação à vida com o governador do estado no fim de março de 2020 em que ratifica que o tema da viabilidade de pagamento antecipado deu-se de forma genérica e no decorrer de tratativas de outros temas debatidos pelas duas autoridades sem que se tratasse de qualquer compra específica 3 o ofício do tribunal de contas do estado 21.323 de 2020 acostado aos autos em que se relata nos termos da informação DGS 54 barra 20 no caso envolvendo a aquisição dos 200 respiradores e abro aspas excelências o que diz o tribunal de contas do estado de que não foi identificada a existência de prática de ato ilegal do senhor governador do estado de santa catarina é importante que se repita o tribunal de contas do estado presidido pelo conselheiro Adir Célio o mesmo que participou da ligação telefônica com o governador do estado é contundente em afirmar que não foram identificadas a existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do estado de santa catarina 4 a promoção de arquivamento parcial do ministério público de santa catarina nos autos do inquérito civil público 06.2020.000001921 dígito 9 de onde se extrai que abro aspas excelências o que diz a promoção de arquivamento do inquérito civil dos elementos apurados durante a investigação contudo não foi possível deduzir ciência anterior a data por ele mesmo informada ou seja 22 de abril e outra passagem conclui o MP não há omissão juridicamente relevante no presente caso porquanto ausente qualquer indicativo nos autos de que o governador do estado tenha tido conhecimento de prática ímproba cometida por qualquer agente público a ele subordinado e mesmo assim depois disso tenha optado por permanecer inerte importante destacar excelências que esta promoção de arquivamento é assinada não somente e como se não bastasse pelo eminente procurador-geral de justiça o competente chefe do ministério público do estado de São Catarina doutor Fernanda Silva Comim como de outros cinco integrantes da força-tarefa da operação O2 os promotores de justiça Alexandre Reinaldo de Oliveira Grazotin inclusive coordenador estadual de todos os gaecos doutora Mariana Modesto Rebelo promotora de justiça doutora Isabela Ramos Felipe promotora de justiça substituta doutor Maurício de Oliveira Medina promotor de justiça doutora Lara Peplau promotora de justiça este arquivamento encontra-se ígido vigente e inclusive para mencionar fala da acusação e é importante que se diga isto o voto prolatado pela procuradora de justiça doutora Lenir Pifer relatora junto à terceira turma revisora ao Conselho Superior do Ministério Público além de não constar nos autos além de não constar nos autos encontram-se suspensos os efeitos de toda a sessão de julgamento proferida na última terça-feira nos termos da liminar proferida no procedimento de controle administrativo PCA número 1.00679 barra 2021.23 prolatada no dia de ontem pela conselheira do conselheiro pela ilustre relatora conselheira Fernanda Marinela de Souza Santos do Conselho Nacional do Ministério Público o que diz sua excelência a conselheira relatora abro aspas diante de tais razões presentes relevantes fundamentos jurídicos que em base ao pedido e diante do risco de dano irreparável e de difícil reparação defiro eliminar para suspender o julgamento da promoção de arquivamento parcial do inquérito iniciado pela terceira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público do Estado Santa Catarina com fundamento no artigo 43 inciso 8 e no artigo 126 parágrafo único do regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público portanto permanece ígido vigente o arquivo a promoção de arquivamento proferida pelo eminente procurador-geral de Justiça doutor Fernando da Silva Cumim em face do governador do Estado de Santa Catarina quinto elemento excelências o relatório de arquivamento parcial da Polícia Federal de onde se extrai abro aspas o que fala a Polícia Federal a tão respeitada Polícia Federal do Brasil de fato não nos parece haver qualquer conduta do governador que pudesse caracterizar seu consentimento em relação aos fatos criminosos repito excelências de fato não nos parece haver qualquer conduta do governador que pudesse caracterizar seu consentimento em relação aos fatos criminosos fecho aspas sexto elemento a promoção de arquivamento parcial da Procuradoria Geral da República de onde se extrai excelências e toma liberdade de novo abrir aspas o que fala a Procuradoria Geral da República não houve indicativo claro de que Carlos Moisés tivesse conhecimento do pagamento antecipado dos expiradores sem a exigência de garantias e de outras irregularidades constatadas no procedimento situação em que poderia e deveria ter agido para impedir o prejuízo horário reforço não houve indicativo claro de que Carlos Moisés tivesse conhecimento do pagamento antecipado isso quem nos diz é a nossa respeitada Procuradoria Geral da República sétimo a decisão do eminente ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça que promove o arquivamento do inquérito em face do Governador do Estado avalizando justamente as razões exaradas pela Procuradoria Geral da República e pela própria Polícia Federal do Brasil excelências por qualquer ângulo que se analise a conduta do Governador do Estado frente ao caso em específico resta comprovada a ausência de conduta ilegal apta a materializar juízo condenatório posto que além de não existir ato comissivo contrário à lei o denunciado de modo algum omitiu-se quando tomou consciência dos fatos em torno do pagamento antecipado dos 200 expiradores pela Secretaria de Estado da Saúde não há com a máxima vene acusação omissão juridicamente relevante apta a referendar a prática do crime de responsabilidade por ofensa ao artigo 11 item 1 da lei 1079 de 1950 excelências não sou ouvida não se duvida não se questiona da independência das instâncias em matéria de direito sancionador entretanto tal mitigação deve se dar em relação a qualificação jurídica do fato e não da sua existência autoria a exemplo do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal e cito como referência a reclamação 41.557 de São Paulo de relatoria do ministro Gilmar Mendes julgada recentemente em 10 de março de 21 portanto não há que se falar em irrestrita independência das instâncias afirmar que existem provas robustas nos autos da prática de crime de responsabilidade por parte de Carlos Moisés da Silva é atacar a credibilidade dos diferentes órgãos de investigação no nível estadual e federal teria o ministro Benedito Gonçalves ignorado tais provas robustas teria a iminente sua procuradora geral da república doutora Lindor Araújo prevaricado junto com sua experiente equipe de investigação o iminente procurador geral de justiça doutor Fernando Comim assim como cinco promotores de justiça componentes da força tarefa da operação ou dois teriam ignorado supostas provas robustas da prévia ciência do governador da aquisição dos expiradores mediante pagamento antecipado sem garantias e por fim o que dizer do presidente do tribunal de contas do estado conselheiro Adir Célio teria ele ignorado a tal conversa telefônica havido com o governador de estado prevaricado em conjunto com a área técnica da corte de contas excelências a acusação desrespeita as autoridades de investigação neste país falar que existem provas robustas de que o governador tinha pleno conhecimento e de que o governador se omitiu é um desserviço à República Federativa do Brasil posto que questiona coloca por terra menospreza um trabalho de mais de um ano de investigação de vários órgãos de controle e investigação que chegaram à conclusão irrefutável e única Carlos Moisés da Silva somente soube dos fatos envolvendo pagamento antecipado em 22 de abril e quando soube chamar a polícia civil e determinou investigação ampla e restrita aliás chama atenção os autores se intitularem como representantes se auto-intitularem como representantes da sociedade catarinense quando mais da metade dos autores da acusação já abortou a presente denúncia já pediram a saída dos autos do processo isto comprova uma vez mais o quão frágil o quão vazia é a denúncia em relação aos crimes de responsabilidade senhoras e senhores julgadoras a realidade não é uma só Carlos Moisés da Silva somente tomou conhecimento da realização do pagamento antecipado e se garantia em 22 de abril de 2020 oportunidade na qual determinou que a polícia civil imediatamente apurasse os fatos ignorar tal realidade é desrespeitar e desqualificar o trabalho de quase um ano de investigação ou até mais especialmente pela procuradoria geral da república e pelo ministério público de santa catarina que procederam a verdadeira devassa na vida pessoal e familiar do denunciado sem que se encontrasse qualquer repita-se qualquer indício do cometimento de ato ilícito no campo criminal civil ou administrativo com a máxima vênia ninguém detém maior conhecimento dos fatos que os promotores de justiça que coordenam a operação O2 junto ao ministério público de santa catarina e os procuradores da república responsáveis pela apuração na esfera federal excelências o governador do estado não praticou crime de responsabilidade encerradas encerradas inúmeras fases de investigação como interceptações telefônicas quebra de sigilo fiscal e bancário telemático e de buscas e apreensões a verdade é uma só não há ato ilegal praticado pelo governador tudo for investigado exaustão excelências por fim importa reforçar uma vez mais o governo de carlos moisés da silva é marcado pela transparência legalidade e moralidade as ações já praticadas pelo governo do estado referendam tratar-se de uma gestão prova e voltada a satisfazer o interesse coletivo o problema decorrente da aquisição dos 200 expiradores já for investigado e certamente será objeto de ações judiciais nos próximos dias contra os efetivos responsáveis sejam eles agentes públicos ou empresários todavia não se pode transmutar a realidade fática na busca de se criar um cenário fictício e real para fins de condenar-se quem de fato não participou da contratação e não se omitiu dela quando soube os detalhes a sociedade não clama pela condenação do chefe de poder executivo exatamente porque sabe da sua inocência jamais a história perdoará tal injustiça e de respeito para com a democracia e repito excelências jamais a história perdoará tal injustiça e de respeito para com a democracia dessa forma na convicção do julgamento ponderado e embasado no rigor da prova a defesa pugna pela absolvição de Carlos Moisés da Silva com o restabelecimento imediato das suas funções públicas de governador do estado funções essas para as quais fora legitimamente eleito pelo povo catarinense excelências obrigado pela atenção muito obrigado doutor Marcos Propos pela sua sustentação sua manifestação e também contribuição ao debate nesta sessão os ilustres advogados denunciantes solicitam o direito previsto da réplica em 10 minutos serão utilizados pelo doutor Bruno de Oliveira Carreirão e 10 minutos utilizados pelo doutor Leonardo Borchardt tem a palavra então para a réplica o doutor Bruno de Oliveira Carreirão estamos aguardando o restabelecimento do áudio do doutor Bruno Carreirão vossa excelência nos ouve doutor Bruno ouço sim presidente eu não estava conseguindo ligar o microfone o sistema dizia que eu não estava autorizado a ligar o microfone pois não vossa excelência tem a palavra então por 10 minutos é isso doutor Bruno isso mesmo obrigado presidente excelentíssimo presidente excelentíssimos julgadores eu sou obrigado aqui a contestar um argumento inverídico utilizado pela defesa que foi também muitas vezes repetido pela imprensa é falsa a afirmação de que o governador foi inocentado em todas as investigações e aqui sem nem entrar no mérito da diferença entre os objetos das investigações que já foi muito bem exposta pela doutora Luciane Beckhauser o fato é que justamente na esfera política houve um inquérito que foi a CPI dos respiradores que com amplos poderes de investigação ouviu testemunhas realizou diligências e concluiu pela responsabilidade do governador recomendando o seu processamento por crime de responsabilidade portanto é a defesa do governador que desrespeita o trabalho feito pela CPI que inclusive foi integrada pelo deputado Waldir Robalchini e pelo deputado Fabiano Dalluz ambos integrantes desse tribunal especial de julgamento e vale destacar que diferentemente das outras investigações que são utilizadas como escudo pela defesa não foi apenas a conclusão da comissão parlamentar de inquérito que foi trazida aos autos do processo de impeachment a íntegra dos autos da CPI com todas as provas que foram colhidas está no processo de impeachment e são provas contundentes da omissão do governador e creio que todos os novos julgadores desse tribunal especial de julgamento são extremamente qualificados para formar a sua própria convicção a partir das provas sem necessidade de adotar as conclusões de pareceres de qualquer autoridade inclusive da própria CPI outro tópico da defesa que merece esclarecimento é sobre a tal tese de que todos no governo sabiam porque esse na verdade sequer é um dos fundamentos da acusação não há essa afirmação no libero acusatório mas mesmo assim a tese que a defesa tenta construir de que a compra dos respiradores era de conhecimento apenas de alguns poucos servidores da Secretaria de Estado da Saúde não é verdadeira para embasar a tese defensiva o doutor Marcos Probst acabou de citar alguns depoimentos de alguns servidores que afirmaram não ter conhecimento da compra mas alguns servidores realmente poderiam não saber mas o alto escalão do governo sabia assim como o próprio governador com o bem esposo meu colega Leonardo Borchard a compra teve envolvimento do secretário de Estado da Saúde senhor Elton Zeferino que assinou a dispensa de licitação e deu várias manifestações públicas em entrevistas sobre os detalhes da compra teve também o envolvimento do secretário de Estado da Casa Civil senhor Douglas Borba que indicou a veiga média para o governo do secretário de Estado da Administração o senhor Jorge Eduardo Tasca que trabalhou na elaboração do projeto de lei para autorizar o pagamento antecipado e inclusive criou um grupo de WhatsApp em que esse assunto foi intensamente debatido como é a própria defesa argumentou também teve envolvimento do secretário de Estado da Fazenda senhor Paulo Eli que autorizou o remenajamento do orçamento para compatibilizar o pagamento além do grupo gestor do governo órgão de assessoramento direto do governador que também autorizou a compra também é importante destacar um ponto curioso que foi levantado agora na tribuna pela defesa de que nas coletivas de imprensa o governador sempre deixou para que o secretário de Estado da Saúde tratasse dos detalhes específicos e técnicos da compra dos respiradores mas o governador estava presente ao lado do secretário ouvindo tudo que ele dizia como pode argumentar o desconhecimento merece também destaque a argumentação da defesa de que a conversa entre o governador do Estado e o presidente do tribunal de contas não foi sobre um processo específico ora isso significa apenas que o presidente do tribunal de contas não sabia do processo de compra dos respiradores porque o governador não lhe passou os detalhes mas o governador sabia por todas as evidências que já apontamos e eu repito mais uma vez o que o governador fez com as recomendações que ele próprio solicitou ao tribunal de contas porque não fez essas recomendações chegarem aos restores responsáveis pelas compras porque guardou a informação para si isso até o momento a defesa não esclareceu mesmo que a defesa argumente que a consulta era em tese o resultado dessa consulta não chegou aos setores responsáveis pelas compras portanto o governador tinha o poder e o dever de evitar o resultado para o Estado e não evitou por fim eu gostaria aqui de lembrar do caráter político do presente processo muito se questionou a respeito da conveniência do Estado de Santa Catarina debater o impeachment do governador do Estado justamente durante uma pandemia no entanto foi justamente a pretexto do combate à pandemia que o crime de responsabilidade foi cometido e que o valor de 33 milhões foi subtraído o indevidamento do patrimônio catarinense o resultado da desastrosa omissão do governador já é conhecido até abril de 2021 faleceram 322 catarinenses acometidos da Covid-19 na fila de espera por o leito de UTI quanta falta fizeram os 33 milhões perdidos que por sinal o advogado do governador afirma que uma parte do valor já foi acautelada mas esse valor não voltou para os cofres do Estado portanto ele não foi utilizado no combate à pandemia quanta falta fizeram os 200 respiradores que não foram entregues o denunciado sempre se vangloriou de ter sido eleito com 71% dos votos válidos em 2018 e aqui o advogado de defesa reafirma que ele é o representante legítimo do povo mas isso foi em 2018 diante da sua flagrante omissão a legitimidade do governador foi corroída com o tempo chegando a apenas a 14% de aprovação justamente por conta da sua desastrosa condução da pandemia conforme pesquisa realizada pela Lupe Associados Pesquisa e Marketing divulgada pelo portal ND Mais em outra pesquisa ainda mais recente realizada pelo Instituto Mapa foi avaliada a confiança do povo catarinense no governador Carlos Moisés e o resultado foi de que 49,9% não confia 23,3% tem dúvidas e apenas 26,8% confia qual a legitimidade que esse governador tem para ser o chefe do Poder Executivo não é atoa que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina quando votou o prosseguimento do processo de impeachment autorizou a continuidade do processo com 36 votos favoráveis dois votos contrários uma abstenção e uma ausência isso num total de 40 votos os deputados legítimos representantes do povo demonstraram que o governador Carlos Moisés não tem o apoio do parlamento e nem condições de permanecer na chefia do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina então é por essas razões que o povo catarinense que é grande mas não vingativo como diz o nosso belo hino espera que esse igreja Tribunal Especial de Julgamento dê ao denunciado a justa punição por sua vergonhosa omissão condenando a perda do cargo e inabilitação para a função pública obrigado presidente muito obrigado doutor Bruno tem a palavra doutor Leonardo Borchardt me ouvem perfeitamente doutor excelências gostaria de agradecer embora previsto no cronograma a oportunidade de voltar à tribuna mas prometo ser breve ouvi atentamente o meu ex-adverso e que saúdo novamente inclusive a sua valorosa atuação e ao saudá-lo eu também saúdo e demonstro aqui todo o meu respeito aos autores que deixaram o processo de impeachment no caminho a quem não sabe tem a ciência de que como cidadão de bem enfrentar um governador não é uma posição confortável a ninguém então aqueles que saíram e que explicadamente conversaram conosco e que nós prontamente entendemos eu gostaria de aprestar aqui o meu respeito e de dizer à sociedade não é fácil ao cidadão de bem mesmo advogado e pronto para esse enfrentamento ser autor de um processo de impeachment e justifico e entendo os autores que nos deixaram mas é importante justificar e seguir a conversa aqui para afastar as falácias que podem confundir a população catarinense o ministro Benedito Novo nunca disse que a licitação foi bem feita nunca disse que o dinheiro público foi bem investido nunca disse que o governador não sabia de nada aliás a força tarefa disse o contrário a força tarefa da operação O2 disse o governador sabia das compras antecipadas tinha informações a diferença que tenta-se camuflar de uma forma distinta é que aquela investigação buscava se o governador detinha 33 milhões escondidos em suas roupas íntimas se ele roubou os 33 milhões e nunca dissemos isso o que se diz aqui é que a desastrosa administração do Carlos Moisés omitiu-se escondeu-se soube e nada fez e assim permitiu e até gerou diretamente o desvio dos 33 milhões a condução do estado foi praticamente entregue a uma organização criminosa enquanto o governador nada fazia mas de tudo sabia então explico que desserviço fez foi o governador com esta compra absurda com toda essa organização criminosa furtando os cofres públicos de Santa Catarina explico que quem já entrou para a história não foi somente este processo e todos os processos enfrentados pelo governador Carlos Moisés quem já entrou para a história foi a administração dita como transparente nesta transparência onde apareceram todos os desmandos e absurdos feitos com licitações na saúde gerando diretamente mortes do povo catarinense governabilidade nenhuma pode suportar a autor desta situação manter o governador Carlos Moisés no poder é esperar que ele escolha outro do ou gasborba para conduzir o nosso estado a novos desastres era isso excelência a excelência concluiu doutor Leonardo sim era só isso eu disse que seria rápido muito obrigado muito obrigado eu consulto a defesa através do doutor Marcos se tem se quer se utilizar da tréplica com a excelência tem a palavra doutor Marcos obrigado senhor presidente de forma muito breve não há propriamente uma tréplica a ser feita porque não há fato nenhum novo trazido nesta nova fase de argumentação por parte da acusação a argumentação é uma tese que se tenta impor a todo custo contra o governador do estado e do outro lado da mesa há um rol de documentos e há um rol de órgãos de investigação que já apuraram os fatos e já deixaram muito claro de que o governador do estado somente teve ciência do pagamento antecipado no dia 22 de abril de 2020 e esse é o cerne da discussão que tem que ser levada ao tribunal especial de julgamento para o juízo de ponderação de cada integrante do parlamento então de forma muito breve de forma muito resumida excelência agradeço a oportunidade e só faço este contraponto de que nada de novo foi trazido pelos nobres advogados que me antecederam obrigado pois não muito obrigado doutor Marcos Probst também por sua participação então concluímos a fase das sustentações orais com réplica e tréplica e eu agradeço a objetividade dos iminentes e ilustres advogados que compõem esta sessão tanto por parte dos denunciantes quanto por parte do denunciado a programação seria dependendo do adiantado da hora de nós suspendermos entrarmos em recesso mas eu consulto vossas excelências se a possibilidade de nós adiantarmos e concluirmos e prosseguirmos que agora a fase será de esclarecimento e debates notadamente e como só ia acontecer nas outras ocasiões no outro processo de impeachment será dada a palavra para a manifestação de cada julgador que objetivamente aí eu peço a objetividade fará a sua manifestação e depois nós iremos para a votação final eu consulto vossas excelências se nós podemos prosseguir ou se solicitam se é conveniente a suspensão nesse momento senhor presidente deputado Marcos Vieira de minha parte não há qualquer problema eu concordo com vossa excelência para tocarmos o julgamento nós estamos com 11 horas e 34 minutos penso que poderíamos prosseguir iniciando os debates de minha parte não há qualquer problema também não me acolhe presidente senhor presidente desculpe demagador Forneroli também concorda a desembargadora Sônia está sem áudio demagador a desembargadora Sônia está sem áudio presidente demagadora está sem áudio voltou obrigado pois não estão me ouvindo demagador sim estamos lhe ouvindo demagador estamos lhe ouvindo perfeitamente desmagador Pacheco também concorda desmagador também concordo silêncio pois não é isso aí muito bem colho o silêncio então como a quiescência para nós prosseguir concordo também vamos tocando então bom segue então a fase de esclarecimentos e debates prevista no roteiro é evidente que o esclarecimento será e os debates serão realizados nas manifestações dos ilustres julgadores então a palavra será concedida de acordo com a ordem de votação para a manifestação de cada julgador então inicia-se a manifestação e aí ouso sugerir a vossas excelências maior objetividade possível iniciamos pela desmagadora Sônia Maria Schmitz que tem a palavra cumprimento a todos notadamente vossa excelência digníssimo presidente deste egrégio tribunal especial de julgamento cumprimento também os excelentíssimos senhores deputados excelentíssima senhora desembargadora e os excelentíssimos senhores desembargadores que comigo compõem este tribunal especial cumprimento o ministério público cumprimento os representantes da seccional da ordem dos advogados do Brasil cumprimento os servidores da assembleia legislativa e do poder judiciário de santa catarina especialmente agradeço meus assessores daniele grauman putti doutor ivã cerqueira souza filho e a doutora miriam carla pereira cidadãos catarinenses o impeachment enquanto processo jurídico político o político jurídico que é ocupa-se da arte de bem governar traduzida não apenas pela escolha daquilo que é bom e justo para a coletividade mas sobretudo pela realização do que é legal obediente à constituição e ao compromisso de poder que o povo conferiu aquele que o representará é um processo voltado à avaliação dos atos do governo não da pessoa que governa uma vez que a sua finalidade não é punir o homem e sim proteger o estado daquele que o traiu despojando-o do cargo com vez na repetição reconheço e acentuadamente proponho-me a confirmar que este processo em julgamento tem previsão constitucional referendada pela doutrina e pelos tribunais sem nuances penais administrativas ou civis de modo que decisões exaradas em inquéritos criminais ou mesmo de improbidade não tem sobre ele qualquer inferência argumentar o contrário desvia-se o discurso da lógica jurídica parte de uma premissa falsa que conclui-se por uma inverdade real repita-se a apuração é de responsabilidade sua natureza é político jurídica no sentido de gestão lícita proba decente ilibada sem viés ideológico ou partidário logo sua análise e seu julgamento deve-se dar segundo as peculiaridades que lhe são próprias e em sintonia com as finalidades que eu tenho dispensados os elementos elencados no libelo porque irrelevantes aqui importa referir que a defesa ao apresentar contrariedade ao libelo dispensou diligências e produção de provas testemunhais mas requereu inclusive com transcrições ilustrativas do corpo do arrazoado a juntada de cópia de conversas do whatsapp grupo covid-19 compras e depoimentos prestados ao ministério público de falas do governador do secretário da saúde em lives e depoimentos prestados em processo administrativo junto à procuradoria geral do estado e notas jornalísticas e de acertos de promoção de arquivamento parcial do inquérito civil pelo ministério público houve ainda por parte do deputado Laércio Schuster júnior na qualidade e na condição de membro deste tribunal solicitação da oitiva do denunciado o presidente deste tribunal especial indeferiu a produção de provas requeridas pelos denunciantes pelo denunciado e pelo deputado diante deste panorama desenhado depois da representação vê-se que ao fim e ao cabo pouco foi agregado a este feito para ampliar a elucidação de fatos deveras de novo somente vieram aos saltos as deliberações finais da polícia federal do ministério público federal e do superior tribunal de justiça acerca do procedimento investigatório criminal número tal e do inquérito policial número tal do STJ referidos procedimentos concluíram pela inexistência de provas aptas a demonstrarem a participação do senhor Carlos Moisés da Silva nos crimes apurados em decorrência da compra de 200 ventiladores pulmonares ensejando arquivamento da denúncia e por conseguinte o livramento do investigado de eventual decisão de cunho condenatório essa conclusão alcançada no âmbito criminal a despeito de significativa e proveitosa para o investigado naquela seara não se presta a conduzir esse processo de impeachment ao mesmo destino conforme já comuns objetos da investigação tramitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça do Ministério Público Federal e da Polícia Federal e as improbidades administrativas tratadas do inquérito civil deflagrado pelo Ministério Público Estadual não se imbrinca podendo ser processadas separadamente em processos autônomos com resultados totalmente diversos ainda que derivados do mesmo fato José Cretella Júnior já em 1992 fazia alerta nesse sentido alertando crime comum não se confunde com crime de responsabilidade tem outra configuração é capitulado seu julgamento é diferente do que preside ao crime de responsabilidade as consequências jurídicas e políticas também são diferentes fecho aspas também sobre a distinção entre as infrações criminais e políticas e suas consequências é de valia trazer solução do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aspas podem os crimes de responsabilidade continuar a chamar-se crimes nem por isso se confundirão com os crimes propriamente ditos porque outro é seu âmbito diversa sua natureza o seu caráter outra finalidade tanto assim é que o que lhes dá causa não dispensa o processo criminal que paralelamente pode instaurar-se se a infração política corresponde à lei penal comum um delito sofrerá o agente além de sanção política administrativa ainda a punição do delito comum por igual é irrelevante o argumento de ser a condenação de natureza criminal porque chamado crime de responsabilidade não se aplica uma pena e continua como diz Frederico Marques não tem caráter nem conteúdo criminal e são infrações políticas estranhas alheias ao direito criminal comum ou especial a história aliás ilustra essa distinção e independência entre as esferas política e criminal e administrativa no caso do julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello em que a Corte Suprema tendo absolvido das acusações de peculato corrupção passiva e de falsidade ideológica crimes comuns o Senado o Senado lhe impôs a pena de ineligibilidade por oito anos em razão do processo de impeachment nesse contexto a inviabilidade do processo penal em relação ao senhor Carlos Moisés não se impõe sobre esse feito tanto porque as provas lá produzidas se deram com o fito de apurar ofensa a bens jurídicos distintos daqueles que são aqui tutelados buscaram é certo identificar circunstâncias e elementos que na hipótese não são determinantes logo o fato de não se detectar lá eventual indício de autoria do senhor governador em relação aos tipos previstos na lei 866 93 12.850 2013 9.613 98 e 8.429 92 bem como no código penal não significa que o crime político resta esvaziado afinal no processo de impeachment o bem jurídico tutelado é muito mais amplo consistindo na própria ordem constitucional como dito e conforme dispõe o caput do artigo 4º da lei 1079 50 os crimes de responsabilidade são aqueles que atentam contra a constituição e diferentemente e diferentemente do que sucede nos crimes comuns e nas improbidades administrativas a resposta do estado não deve ser somente jurídica mas também política haja vista que a finalidade do impeachment como dantes já dito não é punir o indivíduo e sim salvaguardar as entidades federativas dos governantes que no exercício de seu mandato venham a se mostrar nocivos à organização estatal descuidando-se da gestão pública que lhe foi acreditada pela vontade soberana da população que forma atrair a confiança dos eleitores e o compromisso social com eles firmado portanto a análise dos fatos e das provas para efeito de julgamento da denúncia em processo de impeachment parte do príncipe distinto daquele empregado para persecução do crime comum ou de improbidade e é com base nesse padrão específico que se infere aqui a responsabilidade do denunciado dito de outro modo conquanto as investigações realizadas no inquérito 1427 do Distrito Federal não tenho identificado sinais de participação ativa do governador nos crimes comuns decorrentes da compra de ventiladores pulmonares a rede de indícios formada por diversos elementos apresentados nesses autos consegue por si só evidenciar o conhecimento do denunciado acerca da negociação e também sua omissão em relação ao emprego ilícito do dinheiro público o que é suficiente para a configuração do tipo capitulado no artigo 11 item 1 parte final da lei 1079-50 deveras consoante já apontado no voto de recebimento da denúncia o comportamento do denunciado por ocasião das lives sobre o enfrentamento da pandemia a conversa do governador com o presidente do tribunal de contas do estado a edição do projeto de lei para a compra antecipada na véspera da negociação com a vega média bem assim a fala da superintendente Regina Jeremias Pauli apontando que o secretário do estado da casa civil Douglas Borba inteirava o governador sobre a negociação e o depoimento do secretário do estado da saúde afirmando que as operações relacionadas a gestão da covid estavam em suas mãos e nas do governador formam um sistema concatenado e coerente de dados que permitem alcançar de forma segura a convicção de que o denunciado estrategicamente posicionado na condição de homem de trás franqueou a realização de compra ilícita de 200 ventiladores pulmonares e encerrou que encerrou prejuízo ao erário notadamente a saúde pública e a moral do estado catarinense referido conjunto indiciário conquanto não configure prova direta permite da fartura e robustez a revelação de veracidade dos fatos e impõe por corolário a condenação a circunstância de terem sido produzidas no âmbito da casa legislativa em nada diminui sua força haja vista que os parlamentares que compõem a comissão parlamentar de inquérito gozam de iguais poderes instrutórios conferidos às autoridades judiciárias polendo as provas com as formalidades essenciais à sua valia e credibilidade com efeito os indícios que outrora eram suficientes para um juízo de probabilidade acerca de autoria nesse momento transformam-se ipso facto por sua força e poder científico em prova cabal para superdanear o decreto condenatório até porque o senhor governador ao contrário não demonstrou transmudando-a em incontroversa a eficácia do indício segundo Lucchini citado por Spínola Filho não é menor que a prova direta tal como não é inferior a certeza racional a certeza histórica e a certeza física complementa esse doutrinador o indício é somente subordinado à prova porque não pode subsistir sem essa premissa que é a circunstância aprovada e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da circunstância indiciante quando esteja bem estabelecido pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo tanto é assim que o ministro Luiz Fux ao proferir seu voto no julgamento da ação penal 470 prestigiou o indício com um mecanismo de prova suficiente a ensejar a condenação criminal naqueles autos dali se ilustra aspas a função da prova no processo era bem definida seu papel era o de transportar para o processo a verdade absoluta que ocorrera na vida dos litigantes daí dizer-se que a prova era concebida apenas em sua função demonstrativa e continua o Supremo Tribunal Federal possui há décadas jurisprudência consolidada no sentido de que os indícios como meios de prova que são podem levar a uma condenação criminal contemporaneamente chegou-se a generalizada aceitação de que a verdade indevidamente qualificada como absoluta material ou real é algo intangível pela compreensão humana por isso que no afã de se obter a solução jurídica concreta o aplicador do direito deve guiar-se pelo foco da argumentação na persuasão e nas inúmeras interações que o contraditório atual compreendido como o direito de influir eficazmente no resultado final do processo permite aos litigantes como se depreende da doutrina de Antônio de Passos Cabral assim a prova deve ser atualmente concebida em sua função persuasiva de permitir através do debate a argumentação em torno dos elementos probatórios trazidos aos autos e o incentivo a um debate franco para a formação do convencimento dos sujeitos do processo o que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente constante dos autos na esteira da velha parêmia pode não resta em áticos não resta em mundo resgata-se a importância que sempre tiveram no contexto das provas produzidas os indícios que podem sim pela argumentação das partes e do juízo em torno das circunstâncias fáticas comprovadas apontarem para uma conclusão segura e correta essa função persuasiva da prova é a que mais bem se coaduna com o sistema do livre convencimento motivado e da persuasão racional previsto no artigo 155 do código de processo penal e no artigo 93 9 da carta magna pela qual o magistrado avalia livremente os elementos probatórios colhidos na instrução mas tem a obrigação de defender sua decisão indicando expressamente suas razões de decidir na hipótese consoante já mencionado em demasia o quadro probatório composto por depoimentos lives diligências pela própria natureza do centro de operações e emergência de saúde cuja direção competia ao governador apresenta-se suficiente para lastrear a convicção de que o denunciado não apenas tinha conhecimento como permitiu ao omitir-se de seu dever de bem governar a compra dos 200 mil respiradores humanares realizada mediante pagamento antecipado e sem as devidas garantias dando causa a escandalosa fraudulenta e ruinosa negociação mais do que isso tais elementos quando assomados a toda repercussão negativa que a compra rendeu ao cenário político administrativo configuram notório assolamento da fidúcia e da legitimidade política que havia sido conferida ao governador pelo voto popular tornando inafastável sua condenação pelo uso nocivo do poder que lhe fora conferido deveras uma vez verificada a prática da infração de responsabilidade mediante a substanção do fato ao tipo previsto na lei 1079-50 e constatada a notória ausência de capacidade de gestão e do bom uso do poder público do direito e da política torna-se inarredável o término antecipado do mandato do governante a fim de que a instabilidade constitucional e política do estado de santa catarina seja restabelecida diante do exposto voto pela condenação do denunciado senhor carlos boizés da silva as penalidades da perda do cargo nos termos do artigo 78 da lei 1079-50 combinado com o artigo 40 parágrafo primeiro da constituição do estado de santa catarina pela prática do crime de responsabilidade tipificado no artigo 11 item 1 parte final da lei 1079-50 1079-50 é como voto senhor presidente pois não obrigado demagadora sônia eu só quero mais uma vez a manifestação nessa rodada de debates não é necessariamente o voto de vossa excelência não é necessariamente não se trata especificamente nem necessariamente do voto uma discussão o voto será depois em momento posterior então na função da coordenação dos trabalhos eu exorto os eminentes pares e julgadores desse tribunal para a maior objetividade possível porque se cada um de nós falar se cada um dos senhores julgadores perdão falar 15 minutos nós vamos ter mais duas horas de sessão então nesse sentido só que eu 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 ouso conversar com vossas excelências e explicar a situação que nós estamos vivendo nessa fase do julgamento perfeito então vamos ouvir em seguida o deputado Marcos Vieira eu quero mais uma vez senhor presidente lhe cumprimentar cumprimentar as demais julgadores os demais julgadores nesse dia tão importante para Santa Catarina eu vou cumprir senhor presidente e vou atender ao seu pedido e vou deixar de ler parte do meu relatório mas peço desde já requeiro desde já a juntada de forma integral aos autos do presente processo mas vou partir para a leitura senhor presidente e senhoras e senhores julgadores da parte final dos meus comentários destarte milita em favor do governador do estado de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva no meu entendimento a ausência de qualquer dado ou fato que demonstre sua participação por ação ou omissão no caso oposto ainda que eu faça um esforço hercúleo em apurar uma mísera sombra de responsabilidade ou participação comissiva ou omissiva assim não posso concluir porque todos os atos relatórios e decisões firmados por tais órgãos vão diametralmente no sentido oposto vivemos sob a égine do estado democrático de direito no qual reina o primado constitucional da inocência a culpa deverá ser provada e no caso no meu entendimento não foi por fim não se pode desconsiderar que embora os crimes de responsabilidade sejam infrações político-administrativas sujeitas a um julgamento de índole política é imprescindível que exista um substrato jurídico mínimo legal correto e justo que viabilize a subsunção aos tipos da lei 1079 de 1950 o que sem dúvida não há no presente caso para o representado sendo tal fato corroborado também pelo Ministério Público de Santa Catarina pelo Tribunal de Contas também de Santa Catarina pela Polícia Federal pelo Ministério Público Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça Ademais volto aqui a relembrar o voto da iminente relatora deste caso a desembargadora Rosane Portela Wolf quando desqualificou todos praticamente todos os crimes que estão tentando imputar ao governador Carlos Moisés da Silva pelos denunciados restando um somente um o de omissão mas quero aqui dizer a vossas excelências que indícios e omissão são muitos objetivos mas será que esse suposto crime de omissão é tão grave mas é tão grave que possa levar a cassação de um governador de um estado não posso nesse momento em que Santa Catarina vive a sua pior crise sanitária de uma hora para outra substituiu um governador por causa desse suposto crime de omissão que eu não reconheço em face então de tudo isso mas a vista da flagrante tipicidade das condutas atribuídas ao denunciado sem indícios mínimos para a configuração da responsabilidade política administrativa e pela flagrante ausência de prova de sua autoria e aí senhor presidente o senhor disse para todos nós a declaração de voto pode não ser não necessariamente como o senhor não proibiu eu vou tomar a liberdade de também declarar o meu voto então e pela flagrante ausência de prova de sua autoria eu voto pelo arquivamento do processo e a consequente absolvição de Carlos Moisés da Silva muito obrigado obrigado deputado Marcos Vieira na sequência tem a palavra do desembargador Roberto Lucas bom dia a todos senhor presidente senhoras e senhores desembargadores deputados que integram este tribunal especial senhoras e senhores procuradores das partes senhoras e senhores assessores senhoras e senhores membros da imprensa senhoras e senhores que acompanham esta sessão do julgamento cumprimento a senhora e os senhores procuradores das partes pelo seu trabalho nesta sessão inicialmente reitero que afirmei na sessão do julgamento em que foi recebida a acusação parcial contra o senhor governador no sentido que nos crimes de responsabilidade a interdependência entre a esfera de responsabilidade política administrativa e as esferas civil criminal e de responsabilização por atos de improbidade de sorte que um mesmo agente pode com uma mesma conduta estar sujeito a mais de uma dessas esferas a depender do contexto em que foi praticada é por isso que conquanto o procurador-geral de justiça tenha se manifestado pelo arquivamento do inquérito civil em relação ao governador do estado que ainda pende de ratificação pelo conselho superior do ministério público tal fato não impede a sua responsabilização no presente processo dado que a ótica aplicada aqui não é da prática dos crimes previstos na lei de improbidade administrativa mas sim a dos delitos de natureza política atribuídos ao chefe do poder executivo estadual no mais de tudo que consta nos autos não fica qualquer dúvida acerca da materialidade da imputação com efeito a mal fadada compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais com dispensa de licitação e com pagamento antecipado e sem o recebimento do material ficou indubitavelmente comprovada acerca da autoria imputada ao seu governador Carlos Moisés por omissão juridicamente relevante na referida compra a meu sentir a prova produzida dá conta de que sua excelência tinha conhecimento do procedimento que objetivava a aquisição dos respiradores e mesmo assim nada fez para impedir que a compra evidentemente irregular fosse efetivada e essa ciência pode ser inferida resumidamente nos seguintes fatos o procedimento teve início na Secretaria do Estado da Saúde em 26 de março de 2020 no dia seguinte 27 de março em entrevista coletiva o senhor governador e o então secretário da Saúde Elton Zeferino relatam as dificuldades na aquisição de equipamentos de combate à pandemia do coronavírus ocasião em que é feita menção aos respiradores e a falta de tempo hábil para o procedimento licitatório por necessidade de compra direta internacional e que o fornecedor local estava repetindo o preço da mercadoria na China nessa mesma data 27 de março foi elaborada a minuta de dispensa de licitação número 754 2020 para a compra de 200 ventiladores pulmonares importados da China pela empresa Veiga Média em 31 de março de 2020 o senhor governador encaminhou o projeto de lei à Assembleia Legislativa a fim de autorizar o poder executivo a antecipar total ou parcialmente os pagamentos de bens serviços locação de imóveis e equipamentos para combater a pandemia com previsão da dispensa de exigência de garantias esse mesmo dia foi solicitada a retirada do projeto da Alesca no final de março de 2020 o senhor governador conversou por telefone com o presidente do Tribunal de Contas do Estado acerca da possibilidade de compra de equipamentos com pagamento antecipado no dia 2 de abril de 2020 o senhor governador formalizou o consulta ao Tribunal de Contas do Estado sobre o que haviam conversado anteriormente no dia seguinte 3 de abril o Tribunal de Contas do Estado respondeu à consulta entretanto já nos dias 31 de março e 1º de abril foram emitidas as notas de empenho havendo a liquidação no dia 1º e a confirmação do pagamento na conta da empresa Veiga Médica no dia 2 de abril no dia 4 de abril de 2020 em coletiva de imprensa o senhor governador solicita que o então secretário da saúde Elton expresse o andamento da compra dos respiradores sendo por isto esclarecido que o governo estava com dificuldades de garantir a entrega dos equipamentos por fim em nova entrevista coletiva no dia 11 de abril de 2020 o senhor governador aborda a variação de preços respiradores do mercado e afirma que quem paga 160 mil reais não recebe e que é essa a situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina por tudo isso e o mais que já foi mencionado pelos eminentes embargadores na sessão de recebimento da acusação está suficientemente demonstrado que o senhor governador tinha ciência da compra irregular que estava sendo realizada e nada fez para impedir que o drástico resultado que estava delineado viesse a se efetivar como disse o presidente do tribunal de contas do estado o pior dos mundos seria ficar sem o dinheiro e sem os equipamentos e foi o que infelizmente aconteceu não vejo elementos nos autos a induzir que o seu governador tenha se beneficiado pessoalmente nesse processo fraudulento mas sua omissão foi juridicamente relevante para a concretização da compra totalmente ilegal o que implica em sua condenação mas seu presidente eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para cumprimentar vossa excelência e toda a sua valorosa equipe pela condução deste processo de forma serena e segura atuando com competência e diplomacia estendo meus cumprimentos aos senhores e senhores desembargadores e deputados que integrem este tribunal especial e as suas respectivas assessorias bem assim aos senhores procuradores das partes pela cortesia e dedicação a esta causa agradeço a minha assessoria capitaneada pela minha oficial de gabinete Francieli de Vargas agradeço a todos os desembargadores e demais amigos que manifestaram e restrivo apoio e plena confiança em minha atuação neste tribunal especial também agradeço aos desembargadores que compõem o grupo de câmaras de direito comercial que tiveram seu trabalho nas câmaras aumentado em razão do cancelamento da distribuição de novos processos ao meu gabinete nesse período de julgamento deste processo de impeachment encerro minha manifestação apresentando uma vez mais votos de pesar por todas as vítimas dessa pandemia de covid-19 rogando a Deus que conceda a recuperação a todos que se encontrem feitos muito obrigado Obrigado por sua manifestação e sua objetividade de embargador Pacheco Tem a palavra o deputado José Milton Schaeffer Senhor presidente eminente desembargador Ricardo Resley cujo nome quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras cumprimentar aos nossos colegas deputados a todos aqueles que estão acompanhando esse julgamento nos reunimos hoje aqui para decidirmos entre a condenação a perda de cargo e inabilitação por cinco anos ou a absolvição do governador do estado pela compra irregular dos 200 respiradores durante a pandemia por 33 milhões de reais esclareço aqui ao cidadão catarinense que acompanha que acompanha mas às vezes desconhece o trâmite que se trata de um juízo efetivamente político e jurídico de modo que abre uma margem subjetiva para que cada membro prolate sua decisão podendo se julgar o contexto dos fatos o denominado conjunto da obra e que a decisão emitida por este tribunal é soberana não podendo ser revista pelo judiciário conforme dispõe a constituição e as leis correlatas ao considerarmos que já estão mais que relatados os fatos para não nos fadigar com a repetição das informações opto por dispensar tal síntese no entanto considero importante ressaltar que recentemente o ministro Benedito Gonçalves do Supremo Tribunal de Justiça o STJ arquivou o inquérito que apurava a participação de Carlos Moisés veja bem o inquérito continua mas o STJ arquivou a participação do governador Carlos Moisés que é o julgado hoje aqui além disso também recentemente para ser emitido pela Procuradoria Geral da República da Subprocuradora Geral Lindora Maria Araújo que promoveu também o arquivamento do referido inquérito antes disso o próprio Ministério Público de Santa Catarina já havia determinado também o arquivamento do inquérito civil dizendo que não há indício suficiente para condenar o governador Carlos Moisés o Procurador Geral de Justiça doutor Fernando Comim que preside a Força Tarefa da Investigação considerou que foram encontrar que não foram encontradas provas de envolvimento direto do governador ou de ato de improbidade administrativa ou de qualquer prova que indique que ele tenha se beneficiado desta operação sem deixar de mencionar também que a própria Polícia Federal já tinha seguido o mesmo caminho arquivando o inquérito por ausência de provas deste modo o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que por meio de parecer juntado pela defesa do governador atestou a inocência no caso hora julgado por não caracterizar sua responsabilidade comissiva ou omissiva pela aquisição dos referidos equipamentos vejam bem o governador foi investigado pelos órgãos mais competentes que nós temos no país e todos eles apontam na mesma direção não há indícios suficientes para a condenação do governador desenvolvo o trabalho no parlamento aqui na Assembleia há mais de 10 anos por esse motivo respeito às instituições não que não sejam passíveis de eventuais equívocos todavia questiono como relevar a criteriosa avaliação dos cinco respeitáveis órgãos ainda mais diante da importância dessa investigação compreendo que se trata de um julgamento político-jurídico mas não há como deixar de considerar os fatos e toda a instrução conduzidas pelas citadas instituições temos que buscar a coerência e a justiça acima de tudo as esferas civil civil penal e administrativa absolveram o governador pela comprovada ausência de participação e responsabilidade no incorrido de modo que não deveria este tribunal divergir mas sim garantir a segurança jurídica e o equilíbrio das decisões uma vez que a imputação de uma penalidade por crime de responsabilidade não pode ser imprudente lançada sobretudo quando já existe entendimento dos citados e respeitados órgãos judiciais e de controle externo é inegável a necessidade de continuidade das investigações do paradeiro dos 33 milhões usurpados do contribuinte ainda mais pelo momento pandêmico que enfrentamos que já ultrapassa um ano 14 milhões já foram recuperados nós não vamos parar até buscarmos todo esse recurso de volta para os cofres do governo do estado de santa catarina as investigações vão prosseguir nos próximos meses provavelmente esses órgãos estarão apontando as pessoas suspeitas e que irão responder juridicamente por esta operação desastrosa que foi a compra desses 200 respiradores a justiça vai apontar os culpados o que nós temos julgando hoje é a ausência de indícios de culpabilidade do governador Carlos Moisés por isso ela permanece ainda no seu curso todas as investigações de modo que já foram recuperados uma parte disso e alguns desses equipamentos contudo o estado e nosso povo estão fragilizados há muito a ser feito para recuperar a rotina saudável do povo catarinense das empresas aqui sediadas das crianças que muito tem sofrido com as medidas de restrição e a continuidade no desenvolvimento das atividades de modo geral banalizar um instrumento tão importante como o impeachment a meu ver com a devida vênia pautadas em divergências alheias ao caso desestabilizará ainda mais a estrutura estatal em um momento em que precisamos nos fortalecermos enquanto sociedade e mecanismos de enfrentamento os crimes de responsabilidades estão previstos na lei específica 1079 e não admite interpretação extensiva por analogia ou qualquer origem questionável partindo deste pressuposto o dever de fiscalizar e agir deve ser avaliado nos limites da razoabilidade não podendo servir de justificativa para responsabilização objetiva ou desproporcional do administrador público especialmente quando se trata de estruturas complexas como o governo do estado ou uma prefeitura conforme elucidou o procurador geral de justiça doutor Fernando Comim do contrário sempre haveria uma responsabilização do chefe de poder por atos improbos cometidos pelos demais agentes públicos inferiores hierarquicamente integrantes dos demais órgãos a ele vinculados na hierarquia administrativa todo prefeito governador que tiver um subalterno que cometer um ato de improbidade e se este for responsável o governador ou o prefeito nós teremos aqui uma enxurrada de pedidos de impeachment de câmara de vereadores e também no governo do estado desse modo não se pode presumir ou exigir que todas as informações sejam checadas pelo chefe do poder executivo isso inviabilizaria a administração por isso existem os cargos de confiança para que se delegue funções e responsabilidades funções e responsabilidades no voto o qual proferi na sessão anterior mencionei o valor que nos é muito caro a democracia ela depende fundamentalmente das instituições a avaliação de um governo perpassa pelo crivo popular exigindo no mínimo no mínimo ruídos nas ruas para sustentar ou questionar o questionamento da via extraordinária como é um processo de impeachment sendo assim a sustentação e o aumento de representações por crime de responsabilidade dão base para condutas hostis ou conspiratórias atentando a vontade manifesta das urnas neste caso o parlamento cumpre o papel de resguardar as garantias ao sistema democrático de forma somente o crime de responsabilidade patente cabal e inequívoco preferencialmente acatando a voz do povo agirá para corrigir os rumos institucionais invalidados ou prejudicados pela conduta do governante isto porque a história revela a vulnerabilidade do nosso sistema ao considerar que poucos presidentes eleitos concluíram seus mandatos e que processos de impeachment contra governadores começaram a aparecer pelo Brasil afora por esse motivo vê-se que o impedimento previsto na mencionada lei não pode ser reiteradamente para parar dissonâncias de governabilidade e o afastamento indiretos não podem virar hábitos que afetam a ordem institucional estabelecida na Constituição cidadã antes de finalizar e declarar formalmente meu voto esclareço e saliento mais uma vez que os processos administrativos civis e criminais e investigatórios seguem seu curso visando a responsabilização e punição dos reais agentes públicos e privados envolvidos na fatídica compra dos respiradores essa investigação não para aqui o que nós temos julgando é se o governador se beneficiou ou se envolveu nesse processo da compra dos respiradores agora os envolvidos serão punidos e o dinheiro será trazido de volta para Santa Catarina esse é o objetivo de todos nós catarinenses e que estão hoje já depositados 14 milhões de reais obtidos por meio de ações judiciais movidas pelo Estado pelo Estado ante ao exposto pondero que os fatos narrados na representação não se amoldam a nenhum dos crimes de responsabilidade que lhes são imputados nem a qualquer uma das infrações políticas administrativas previstas na lei que define os crimes de responsabilidade partindo da posição do Ministério Público de Santa Catarina do Tribunal de Contas da Polícia Federal do Ministério Público Federal e do Superior Tribunal de Justiça permaneço portanto convicto e seguro de que não há elementos capazes de alimentar justa causa ao prosseguimento do processo de impeachment com base nos artigos 395 inciso 1º e 3º e artigo 397 inciso 3º do Código Processual Penal acumulado com os artigos 48 e 79 da lei 1079 de 1950 motivo pelo qual voto pela absolvição do governador Carlos Moisés rejeitando aqui a representação em questão era isso senhor presidente senhor presidente seu som está desligado presidente já concluí a minha fala pois não agora sim todos ouvindo agora perfeito perfeito pois não tivemos uma intercorrência um problema de áudio aqui no nosso sistema mas agradeço deputado José Milton Chefe por sua manifestação e agora tem a palavra do desembargador Luiz Anelato senhor presidente está me ouvindo perfeitamente desculpe senhor presidente deste egrégio tribunal especial do julgamento desembargador Ricardo José Reisler na pessoa de quem eu gostaria de também saudar todos os senhores e senhoras membros deste sodalício cumprimento também os senhores procuradores que se fizeram presentes todos os servidores das duas casas assembleia legislativa e desse tribunal que nos deram e continuam nos dando suporte necessário a fim de que esse processo tenha seguimento e o julgamento seja realizado em atenção ao pleito de vossa excelência procurarei ser o mais breve possível em início oportuno situar que no contexto do ordenamento jurídico brasileiro o processo de impeachment representa instrumento constitucional de responsabilização político-administrativa dos agentes políticos tidos como as mais altas autoridades dos poderes constituídos com fundamento no regime republicano e no sistema presidencialista de governo adotados pela constituição da república federativa do Brasil a volta a destacar no entanto o poder político não é ilimitado todo poder emana do povo e deste axioma constitucional deriva que os cidadãos eleitos pelo sufragio direto e universal são meros representantes da sociedade e nessa condição incumbe-lhes prestar contas aos representados e a fiel observância das normas previstas na constituição e na legislação de regência o chefe de governo por ser mero gestor da coisa pública é politicamente responsável pelos atos praticados durante sua administração razão pela qual tenho o dever dentre outros de diligenciar com de diligenciar com mais extremo zelo e diligência pelo bom emprego do patrimônio do Estado cumprir e assegurar a observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública neste contexto a doutrina e a jurisprudência majoritariamente conferem ao processo de impeachment natureza jurídica eminentemente política do que decorre de ter independência e autonomia em relação às demais instâncias de responsabilização civil criminal ou administrativa no caso concreto destes autos este tribunal especial de julgamento constituído legal e especificamente para processar e julgar a denúncia formalizada por meio da representação número 2.6 barra 2020 oferecida por Hélio César Bairros e outros contra o governador do Estado de Santa Catarina senhor Carlos Moisés da Silva recebeu dita denúncia parcialmente apenas quanto a imputação vinculada ao processo administrativo CES 37.070 barra 2020 com objetivo de compra sem licitação da empresa Veiga Med material médico hospitalar Eirelli mediante pagamento antecipado sem contrapartida de garantias de 200 respiradores mecânicos pelo preço de 33 milhões pagos antecipadamente e sem contrapartida de qualquer garantia negócio esse frustrado pela não entrega dos aparelhos que se destinavam ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 A conduta que se imputa ao ao denunciado no presente no presente caso ela não é de conduta por ato comissivo mas sim por cometimento de ato omissivo na modalidade de omissão imprópria ou comissiva por omissão isto é quando a gente tem o dever jurídico de impedir o resultado danoso e não o faz a propósito não se ignora no bojo de todo o episódio do qual cuidam os autos e este julgamento não se ignora a complexidade da estrutura do governo do estado porém é importante frisar que a compra dos respiradores naquele momento crucial da pandemia da Covid-19 era o mais importante estratégico procedimento licitatório a ser conduzido pela administração estadual e ciente das dificuldades e da relevância da necessidade dos equipamentos bem como dos altos valores a serem comprometidos é forçoso reconhecer que era dever do chefe do poder executivo exercer um controle mais próximo do que o habitual para garantir a legalidade e a eficiência da atuação do seu secretariado de modo a prevenir prejuízos ao erário portanto ainda que o governador do estado não tenha determinado diretamente a ordenação de despesas para a compra dos ditos respiradores o conjunto probatório nos altos é farto e eloquente a indicar que ele possuía conhecimento do negócio firmado pelo secretário de estado da saúde e das suas condições precárias razão pela qual tinha o dever jurídico de tomar todas as medidas necessárias a impedir a concretização do resultado danoso para a administração estadual e quando me refiro ao conjunto probatório enfatizo que neste tocante me reporto notadamente a análise detida minuciosa que tive oportunidade de fazer e apresentar no voto que consta dos autos dado no primeiro julgamento em que reproduzo a análise crítica de todas as provas que foram amelhadas no processo colhidas em sede de comissão parlamentar de inquérito também relativamente as consultas formuladas ao presidente do tribunal de contas desse estado quer pelo secretário de estado da saúde bem como o senhor governador do estado no final de março de 2020 oportunidade em que se buscava ou se buscavam subsídios para tentar dar foros de legalidade aquilo que a lei federal não previa que era exatamente se alcançar algum subterfúgio de cunho legal que permitisse a administração pública realizar aquisições no caso de insumos ou suprimentos para a secretaria da saúde mediante pagamento antecipado sem qualquer garantia e sem se acercar de informações acerca da idoneidade do respectivo fornecedor me me privo de repetir a leitura para não me tornar enfadonho e para tornar esse trabalho mais objetivo prosseguindo então ainda que o governador do estado ele no caso concreto não tenha determinado diretamente a ordenação de despesas com a compra dos respiradores ele possuía conhecimento do negócio firmado pelo secretário de estado e das suas condições precárias e isto volto a dizer porque por todos os elementos evidenciados nos autos naquele momento inicial e crítico da pandemia por volta de março em março de 2020 o governador do estado ele compartilhava com o secretário de estado da saúde a gestão do tratamento o gestão da pasta da saúde o enfrentamento especificamente no tratamento ou enfrentamento da pandemia da covid-19 tanto isso é é autêntico e verdadeiro que diariamente os dois apareciam nos meios de comunicação notadamente televisivos dando entrevistas prestando informações acerca da da situação da realidade de todos inclusive de negócio e principalmente acerca dos da compra dos tais respiradores por óbvio quero acrescentar não se está afirmando que o chefe do poder executivo ele é responsável por todos os atos ilícitos praticados nas instâncias inferiores hierarquicamente subordinadas a responsabilidade do administrador público ela está diretamente atrelada ao poder dever de sua função para impedir o resultado danoso e ao fato de que o ato lesivo ao erário se vincula a seu subordinado imediatamente inferior é inegável assim que o governador do estado por todos os elementos já referidos que estão nos autos tinha consciência do poder de agir para evitar os vícios dos atos administrativos praticados por seus subordinados da evitabilidade e do dever jurídico que advém da lei e da constituição impondo ao chefe do poder executivo a tomada de decisões para impedir resultados lesivos ao erário público não se ignora aqui o fato de que no âmbito dos inquéritos policial e civil público houve as promoções de arquivamento das investigações direcionadas contra o hora denunciado tendo em vista posicionamentos manifestados respectivamente pela procuradoria geral da república com base em relatório elaborado pelo delegado federal bem como pelo procurador geral de justiça desse estado todavia ressalto que pelo princípio da independência das instâncias de responsabilização a que já me referi anteriormente uma única conduta praticada pelo agente público pode desencadear ao menos quatro distintos quatro processos distintos de responsabilização independentes e autônomos entre si civil penal de improbidade administrativa e responsabilidade política esta última a de que estamos tratando prevista na lei 1079 barra 50 conforme explica a doutrina em regra o resultado de um processo não interfere nos demais excepciona-se apenas o caso de sentença penal absolutória desde que fundamentada na negativa de autoria ou ausência de materialidade que impede a condenação do agente pelo mesmo fato nas outras searas de responsabilização com efeito a jurisprudência do supremo tribunal federal reiteradamente tem se pronunciado no sentido de que e aqui abro aspas as instâncias civil penal e administrativa são independentes sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados ressalvados evidentemente as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria fecha aspas são vários os precedentes este a que eu me referi citei agora da relatoria do ministro Luiz Luiz Fux publicado em 6 de setembro de 2018 no mandato de segurança 34.420 e são inúmeros outros precedentes no mesmo sentido no presente caso é bom que se diga sequer houve julgamento pelo poder judiciário nas instâncias civil e penal ocorreram meros arquivamentos pelos órgãos ministeriais durante a fase processual investigatória com base na ausência de elementos de prova para a instauração dos respectivos processos quando sabidamente a propósito da investigação civil no âmbito do ministério público estadual o caso ainda não está finalizado como já foi devidamente já anotado por colegas que me antecederam logo portanto a meu sentir não existe óbice algum para que esta instância de julgamento por responsabilidade política a partir do conjunto probatório existente nos autos conclua pela existência de uma infração político-administrativa que redunde na aplicação das sanções legais decorrentes de ato omissivo impróprio do governador do estado de santa catarina como dito é possível concluir ante o afastamento ou a falta de reflexo das conclusões pronunciadas em outros órgãos de persecução punitiva sem interferência no presente julgamento é possível concluir sim a partir dos elementos de prova existentes no presente processos que são fortes robustos e eloquentes de que o denunciado antes de efetuar do pagamento antecipado tinha sim ciência sobre a conta dos respiradores tendo em vista os depoimentos prestados volto a repetir na comissão parlamentar de inquérito o depoimento do presidente do tribunal de contas do estado de santa catarina as declarações do próprio governador e entrevistas coletivas bem como a apresentação de projeto de lei assembleia legislativa com o propósito de contornar e facilitar a dispensa de garantias em contratação mediante pagamento público isso tudo nos dias anteriores a transferência dos vultosos valores dos cofres públicos à empresa veigamente logo o perigo de dano era manifesto diante do expressivo valor que envolvia a compra dos respiradores o denunciado tinha noção acerca do perigo tanto é que uma das entrevistas em lives mencionou sobre os desafios para o executivo de gerir as aquisições públicas diante da escassez de oferta no mercado nacional e do sobrepreço dos produtos a serem importados o que intuitivamente exige proceder com maiores cautelas e garantias todavia não obstante tudo isso o denunciado decidiu manter-se omisso acerca dessas contratações tendo inclusive afirmado em informações prestadas a CPI de que somente tomou conhecimento das contratações dos ventiladores no dia 22 de abril de 2020 o que diga-se a bem da verdade vai totalmente de encontro com os demais elementos probatórios existentes nos autos haja visto o teor dos depoimentos testemunhais já referidos e das demais provas também já aludidas importante neste momento também salientar que esta famigerada compra ela rende ao estado de Santa Catarina até o momento um desfalque patrimonial não apenas de 33 milhões mas já se essa monta já gira em torno de 34 35 milhões porque já se passou mais de um ano e os efeitos da inflação são inclementes temos que contabilizar a correção monetária e diferentemente do que se procura propalar de que o prejuízo já é foi reduzido porque 14 milhões ou 13 milhões foram resgatados isso embora seja verdade não é tão verdade assim não é tão verdade assim e explico o porquê em sede de pedido de tutela cautelar na justiça comum deferiu seu bloqueio contra a empresa fornecedora e seus sócios da quantia relativa ao negócio e logrou-se o êxito em bloquear a importância de 13 mil e poucos reais no entretanto essa importância ela está vinculada ela está depositada em conta judicial vinculada ao juízo ela não retornou aos cofres do estado de Santa Catarina portanto o estado sofre as consequências desse desastroso negócio até os dias de hoje e não se pode não se tem como prever até quando ele se estenderá diante de tudo isso que foi falado e pelas razões já expendidas resumindo na medida que o governador sabia do processo tinha o dever de fiscalizar os atos de seus secretários e não praticou condutas positivas com propósito de prevenir os prejuízos econômicos ao estado o denunciado assumiu o risco da produção do resultado lesivo razão pela qual deve ser responsabilizado politicamente e por conseguindo ser condenado as sanções do artigo 68 da lei 1079 barra 50 consistentes na destituição do cargo e na inabilitação para as funções públicas por período de até 5 anos assim como o impulso no artigo 11 item 1 da lei 1079 barra 50 na modalidade omissiva imprópria na qual o agente não responde por ter causado o dano repito mas por não tê-lo evitado desta forma e nesses termos senhor presidente é que eu encaminho a minha manifestação de voto muito obrigado obrigado desembargador Zanelato tem a palavra o deputado Valdir Cobalquini senhor senhor presidente desembargador Ricardo Reza senhoras e senhores integrantes deste tribunal misto sociedade catarinense que nos assiste neste momento atendendo o senhor presidente pedido de vossa excelência deixo de fazer a manifestação do total das considerações que fiz indo direto à parte final buscando a objetividade que o momento requer das conclusões e também me permita de fazer o voto da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e atipificidade das condutas face ao governador do estado confrontando o acervo probatório inaugural com todos os elementos supervenientes que apresentei na minha manifestação de voto na sessão do dia 26 de março de 2021 já explicitados quais sejam as manifestações do ministério público estadual e do tribunal de contas do nosso estado somam-se aqueles agora os autos do inquérito 1427 DF da polícia federal a promoção do arquivamento do ministério público federal e a decisão prolatada pelo ministro Benedito Gonçalves do superior tribunal de justiça assim entendo que a presente ação carece de alicerce mínimo de condições porquanto ausente o requisito primário da justa causa por todas as razões apresentadas por mim já na manifestação do voto na sessão do dia 26 de março do correnteano e agora nesta sessão final de julgamento não é crível querer atribuir ao governador do estado crime de responsabilidade conforme externado no libelo acusatório de folhas 9155 a 9164 com fulcro no artigo 58 da lei 1079 de 1950 cumulado com o item 17.2 do roteiro do julgamento se no primeiro momento a denúncia apontou elementos suficientes para o impulso inicial e recebimento do processo pela Assembleia Legislativa o diurnamente após ampla e profunda investigação dos fatos promovidos pela equipe composta pelo Ministério Público Tribunal de Contas do Estado Polícia Federal além da promoção de arquivamento do Ministério Público Federal e da decisão final do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça o STJ abre aspas não é forçoso afirmar o desconhecimento do governador quanto aos termos de contratação dos 200 respiradores junto à empresa Veiga Med e por conseguinte a ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao crime de responsabilidade previsto no artigo 11 inciso primeiro da lei 1079 de 1950 consubstanciado em ordenar despesa não autorizada por lei e sem a observância das prescrições legais relativas às mesmas fecha aspas não há que em qualquer hipótese querer pretender a culpabilidade do governador do estado nas conclusões trazidas pelos órgãos de controle citados no meu encaminhamento de voto como membro de um poder da república e em estado na responsabilidade de julgador devo obediência à constituição da república à minha consciência e aos meus eleitores e neste momento histórico devo lembrar que nossa democracia zela pelo princípio constitucional da inocência que devemos respeitar se os órgãos de investigação não acharam causa provável de crime de responsabilidade não me cabe como julgador sem nenhuma prova nova atribuir conduta diversa que não que a não responsabilização do senhor governador do estado eu como julgador nesse momento vou me ater as provas e a verdade real por isso considero o governador do estado inocente das acusações de crime de responsabilidade vale-me neste momento da carta de São Paulo ao seu discípulo Timóteo no capítulo quarto versículo sete que textualmente diz abre aspas completei o caminho lutei o bom combate mantive a fé fecha aspas por último sigo o ensinamento de Jesus Cristo que segundo o evangelho de São Lucas no capítulo seis versículo trinta e oito diz abre aspas pois a medida que usarem para julgar também será usada para julgar vocês concluindo não havendo indícios para configuração de responsabilidade político administrativa do denunciado sou contrário a pretensão de responsabilizar o governador do estado Carlos Moisés da Silva em face da compra de duzentos respiradores votando pela sua absolvição Vossa Excelência concluiu deputado Cobalchini conclui presidente muito obrigado obrigado pela sua participação tem a palavra a desmagadora Rosane Portela Wolff bom dia senhor presidente bom dia eminentes julgadores eu cumprimento na pessoa do senhor presidente todos os demais julgadores aqui presentes cumprimento também os representantes e o procurador do representado cumprimento os funcionários da casa legislativa e do tribunal de justiça todos envolvidos como eu já falei na sessão anterior a fim de propiciar essa sessão de videoconferência e de resguardar a nossa saúde e de todos que acompanham esse julgamento cumprimento ainda todos os catarinenses e os que nos acompanham nessa sessão de julgamento destaco nesse momento senhor presidente e assim me permita parabenizá-lo pela condução técnica desse julgamento e bem como eu enfatizo aqui a elevada urbanidade dos advogados dos representantes e o procurador do representado aqui eu faço uma ressalva ao advogado doutor Marcos Fey Probst querendo dizer que não somente os procuradores do Ministério Público de Santa Catarina ou do Ministério Público Federal conhecem os autos eu tenho certeza que os julgadores aqui presentes devem conhecer os autos assim como eu os conheço e que hoje possui 9.405 páginas sendo 2.902 referentes à Comissão Parlamentar de Inquérito que contou com 15 reuniões e foram ouvidas 30 pessoas faço aqui nesse momento também seu presidente e eminentes julgadores uma referência que deste processo também conhecem muito bem os meus assessores que me acompanharam nessa quadra de julgamento e faço uma referência especial ao assessor Vitor Berga de Giovanni Juliano Galon e Priscila Carolina Groel Zócoli que me acompanharam na análise de toda essa documentação Faço também uma referência muito carinhosa à minha equipe de gabinete toda ela que nesse período todo manteve a prestação jurisdicional mantendo a produtividade do nosso gabinete junto aos processos julgados em sessões da segunda Câmara de Direito Civil e da mesma forma também quero agradecer aos meus colegas do Direito Civil pela tolerância e pela compreensão nesse período em que por força desse julgamento nós permanecemos sem receber distribuição mas respondendo pelos processos que estavam sob nossa responsabilidade e sob nosso acervo senhor presidente faço algumas considerações acerca do que foi hoje falado e eu inicio dizendo que em 5 de maio de 2020 há praticamente um ano foi constituída a comissão parlamentar de inquérito para apurar fato determinado consistente na investigação de atos ilícitos relacionados à dispensa de licitação 754 barra 2020 pela secretaria de estado de saúde resultando na contratação da veiga média material médico e hospitalar tendo por objeto a aquisição de 200 ventiladores pulmonares ao custo total de 33 milhões de reais a comissão parlamentar de inquérito foi presidida pelo deputado sargento lima sendo vice-presidente o deputado Valdir Cobalchini tendo como relator o deputado Ivan Nats e relator adjunto o deputado Fabiano Dalluz tendo ainda como membros o deputado Felipe Estevam deputado João Amin deputado Kennedy Nunes deputado Milton Obos e deputado Moacir Sopelsa na referida comissão foram ouvidas testemunhas e juntados documentos que deram suporte à presente representação e que lastrearam o acervo de elementos de convicção dos julgadores sobre cujos pontos recaiu inclusive a manifestação dos representantes e do procurador do representado ainda no âmbito da Assembleia Legislativa na comissão especial tendo como relator o deputado Valdir Cobalchini sob a epígrafe abre aspas Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão saciados fecha aspas votou-se por unanimidade para autorizar a instauração do processo de impeachment em face do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva dentre outros pelo crime de responsabilidade previsto no artigo 11 item 1 da lei 1079 barra 50 observa-se que o acervo probatório analisado pela comissão especial foi justamente todo aquele produzido no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ou seja na Assembleia Legislativa com aso nos elementos de convicção perante ela produzidos entendeu-se haver amparo para autorizar o processamento do excelentíssimo senhor governador pela prática do crime de responsabilidade e repita-se esses elementos probatórios também deram suporte à representação que ora se analisa posteriormente já na seara deste tribunal especial de julgamento analisando todos os depoimentos prestados na comissão parlamentar de inquérito e os documentos trazidos pelas partes neste processo foi superada a fase de admissibilidade sendo que por maioria de votos entendeu-se haver indícios suficientes da prática de crime de responsabilidade pelo excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva os elementos colhidos na comissão parlamentar de inquérito não foram sequer refutados pela defesa razão pela qual se tornaram incontestáveis o que era inicialmente indiciário tornou-se verdadeiro a tônica da admissibilidade da representação foi a ordenação de despesas sem observância das prescrições legais sob o mote de que o representado desde 27 do 3 de 2020 já tinha ciência de que o contrato de aquisição dos 200 ventiladores pulmonares sem qualquer justificativa legal já previa o pagamento antecipado sem qualquer prestação de garantia ao Estado esse inclusive foi o ponto que causou o prejuízo ao erário que era inicialmente de 33 milhões de reais muito bem lembrado pelo desembargador Zanelato que já não é mais isso sendo que apenas menos da metade dessa quantia foi bloqueada judicialmente o que ainda não foi revertido aos cofres públicos por quanto é objeto de debate judicial acerca de seu real titular ainda dos 200 ventiladores pulmonares somente 50 chegaram ao Estado de Santa Catarina dos quais apenas 11 são servíveis mas para utilização e unidade móvel sendo que nenhum deles é indicado para tratamento de COVID-19 a propósito a ocorrência de pagamento antecipado sem a prestação de qualquer garantia pelo contratado ainda mais mais antes da chegada de mercadoria em solo brasileiro é prática não permitida em lei sendo que em situações de extrema relevância excepcionalmente e desde que presente a necessidade passa-se a permitir todavia mediante o processo administrativo que o justifique esse procedimento administrativo de justificação no presente caso nunca existiu além de que o processo de contratação dos 200 ventiladores pulmonares está evado de irregularidades e eventuais crimes sendo que estes são objeto de análise na seara própria pelo Ministério Público Estadual Ao largo do aspecto criminal tem-se o aspecto político nesse cenário tem-se que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva desde o início da contratação dos materiais demonstrou ter conhecimento sobre a negociação aqui enfatiza-se tem-se que o excelentíssimo senhor governador não agiu criminalmente ou criminosamente em colúio com os fraudadores conforme os depoimentos prestados na comissão parlamentar de inquérito o excelentíssimo senhor governador tinha ciência da contratação não de seu aspecto de fraude e ainda tinha conhecimento de que foi exigido do Estado o pagamento antecipado sem sequer ter havido a exigência de garantia do contratado isso é o que se conclui dos elementos amelhados nos autos entre eles da live na qual o excelentíssimo senhor governador no dia 27 do 13 de 2020 afirmou pontualmente abre aspas ter que fazer uma compra por aquisição direta agora você não tem tempo nem para fazer licitação aí você decide por pagar aquilo ou não se você se não pagar você não vai ter leitos de UTI suficientes para atender a população de Santa Catarina fecha aspas ainda em outra live ocorrida no dia 31 do 3 de 2020 questionado o excelentíssimo senhor governador acerca do modelo dos ventiladores pulmonares o qual demonstrando domínio sobre o assunto respondeu abre aspas o modelo é fixo né eu já tinha conversado isso com o secretário Elton depois ele confirma para a gente foi feito uma aquisição são equipamentos para uso em instalações hospitalares mesmo fecha aspas ou seja é inquestionável que o excelentíssimo senhor governador tinha participação ativa nas ações de combate à pandemia até mesmo porque o então secretário de estado da saúde Elton Zeferino na comissão parlamentar de inquérito afirmou que o grupo gestor de crise e o governador se reuniam diariamente além desses aspectos tem-se as circunstâncias do projeto de lei de iniciativa do poder executivo estadual o qual tratava da antecipação de pagamentos total ou parcial nas contratações destinadas ao fornecimento de bens a prestação de serviços a locação de móveis e móveis e equipamentos de execução de obras necessários ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus covid-19 a proposta inicial desse projeto de lei deu-se em 25 de 3 de 2020 um dia antes de ser deflagrado o processo administrativo de aquisição dos 200 ventiladores pulmonares o qual ocorreu em 26 de 3 de 2020 esse projeto de lei foi autuado em 25 de 3 de 2020 e remetido a apreciação do governador nessa mesma data posteriormente no dia 31 de 3 de 2020 ao seu artigo primeiro foi inserido o parágrafo segundo que para atender as necessidades do governo para combater a covid-19 tratou da eventual possibilidade de dispensa de garantias no caso de antecipação de pagamentos sendo que para tanto destacou a necessidade de estar abre aspas devidamente motivados pela autoridade competente fecha aspas ou seja para ver pagamento antecipado sem a exigência de garantia contratual era imprescindível haver motivação da autoridade competente nessa formatação o projeto de lei foi encaminhado à assembleia legislativa em 31 de 3 de 2020 através da mensagem número 414 sendo que no mesmo dia mas horas depois foi remetido o e-mail informando que o protocolo da mensagem 414 foi abre aspas enviada antecipadamente por equívoco eis que ainda pendia de ajustes por parte do poder executivo fecha aspas apesar da informação de que o projeto de lei pendia de ajustes o então secretário de estado da administração Jorge Eduardo Tasca quando questionado na CPI e acerca de qual seria esse problema respondeu que no projeto de lei não havia nenhum erro no contralibelo o representado apontou que abre aspas o conteúdo do projeto de lei encaminhado à LESC em 31 de março de 2020 estava em harmonia com a legislação nacional e atendia o anseio da área técnica do estado fecha aspas então se o projeto de lei atendia as necessidades à época por qual razão foi retirada a proposta encaminhada à Assembleia Legislativa esse questionamento não foi respondido em momento algum pela defesa do representado vale dizer o projeto de lei como exigia justificativa administrativa para dispensa de prestação de garantia para ver o pagamento antecipado não foi levado a apreciação pela Assembleia Legislativa uma vez que o contrato administrativo com a Veiga Med aquele tempo já estava sacramentado com a ciência do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva outro ponto de grande relevância que indica a ciência do excelentíssimo senhor governador de que a contratação dos ventiladores pulmonares ocorreu sem a exigência de qualquer garantia é a conversa que ele teve com o presidente do tribunal de contas do estado de santa catarina senhor adircelio de morais ferreira júnior o presidente do tribunal de contas em depoimento prestado ao ministério público do estado de santa catarina afirmou que abre aspas no final de março o governador também me ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário eu falei para o governador e nós colocamos à disposição para que pudéssemos emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados mas desde que fosse feito com as seguranças as garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário e de não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem você paga antecipado para quem não tem garantia depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro e de forma que o governador de fato ele formalizou dias depois eu não me lembro exatamente quantos dias se foi no dia seguinte ou nos dias seguintes ou nos dias depois ele formalizou por meio de um ofício um pedido nossa equipe já vinha trabalhando no parecer de forma que num dia ele encaminhou o ofício e no dia seguinte nós já respondemos com parecer da nossa área técnica dando todas as condições para que pudesse ser feito o pagamento antecipado naquelas circunstâncias fecha aspas ou seja o representado no final de março manteve contato informal com o presidente do tribunal de contas a fim de verificar a eventual legalidade de haver pagamento antecipado sem a prestação de garantias e se essa conversa informal não se referia à aquisição dos respiradores pulmonares qual outra compra que o Estado estava realizando nesse período que tivesse essa mesma pujança econômica e que tratava de compra direta com dispensa de licitação ou seja qual outra aquisição do Estado nesse lapso era maior ou mais importante que os ventiladores pulmonares esse questionamento também não foi respondido pelo representado dentre outros aspectos e elementos escolhidos esse é o cenário sobre o qual debruçou-se a comissão parlamentar de inquérito e também o que se analisou na comissão especial na Assembleia Legislativa sob a relatoria do deputado Waldir Cobalchini ainda essa esse é o quadro que se trouxe a este tribunal especial de julgamento sobre cujos fatos não se teve nenhuma modificação a fim de haver outra conclusão portanto a conclusão de que o excelentíssimo senhor governador já no final de março tinha conhecimento de que o contrato com a Vega Med foi feito com pagamento antecipado e sem a exigência de garantia não foi derruída ainda das demais lives realizadas as quais possuem caráter público porquanto disponibilizadas pelo próprio governo de Santa Catarina no site YouTube Aure-se a do dia 11 do 4 de 2020 na qual o excelentíssimo senhor governador abordou o atraso na chegada dos ventiladores pulmonares dizendo eu vou dar o exemplo dos respiradores até pouco tempo se comercializava um respirador por 30 mil reais e as últimas ofertas que nós tivemos aí dos preços mais altos chegou a quanto Elton? vamos falar então entre 30 mil reais para 160 mil reais então isso já explica bastante coisa e quem paga 160 mil reais às vezes não recebe é a situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina nós estamos com o processo de importação estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui mesmo com preço aí praticamente cinco vezes acima do seu preço de mercado em outra live do dia 14 de abril de 2020 o então secretário de estado de saúde Elton Zeferino que estava sentado ao lado do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva ao ser questionado acerca do atraso na chegada dos 200 ventiladores pulmonares disse o secretário de saúde bom nós fizemos uma notificação à empresa ela está ainda no prazo legal de resposta ela tem até sexta-feira para se manifestar e obviamente que nós quanto estado estamos trabalhando com as alternativas dentre elas inclusive uma das alternativas que foi adotada pelo governo foi a própria contratação de um hospital de campanha ser edificado na região de Itajaí e estamos trabalhando também com outros fornecedores mas neste momento o momento que nós vivemos no estado de Santa Catarina a disponibilidade de leitos e UTI para a sociedade catarinense ela é adequada ao quadro que temos neste momento então é obviamente que é interesse do estado que esse equipamento chegue logo e a empresa repetindo ela está dentro do prazo legal para responder a notificação a qual ela recebeu fecha aspas ou seja o excelentismo senhor governador no dia 27 do 3 de 2020 já demonstrou que tinha conhecimento sobre a aquisição mediante pagamento antecipado e sem garantias dos 200 ventiladores pulmonares no dia 31 do 3 de 2020 demonstrou que tinha conhecimento do modelo do ventilador pulmonar afirmando que era fixo e para utilização em ambiente hospitalar no dia 11 do 4 do 2020 ele mesmo falou que o estado de Santa Catarina estava sofrendo atraso no recebimento dos ventiladores pulmonares e no dia 14 do 4 do 2020 o então secretário do estado da saúde Elton Zeferino que estava sentado ao seu lado expôs a situação de atraso no recebimento dos ventiladores pulmonares e informou que notificou a empresa contratada até esse momento ou seja dia 14 do 4 de 2020 o excelentíssimo senhor governador nada fez esperou até que com o fato de ter se tornado público fora do âmbito do governo mediante o contato do Intercept Brasil com o governo de Santa Catarina em 22 do 4 de 2020 aí sim então tomou algumas medidas tal qual a comunicação da DEIC do Ministério Público Estadual e da Procuradoria do Estado de Santa Catarina aqui repita-se apesar de ser inequívoca a ciência do excelentíssimo senhor governador ao menos desde 11 de 4 de 2020 de que havia o atraso na entrega dos ventiladores pulmonares ele nada fez as suas ações passaram a existir somente depois que o fato se tornou público fora do âmbito do governo ou pelo menos do alto escalão em 22 do 4 de 2020 a propósito dessa publicidade do fato se confirmou pelo depoimento prestado por Douglas Borba na comissão parlamentar do inquérito o qual afirmou que em uma reunião no dia 22 do 4 de 2020 na qual estavam presentes o senhor governador Carlos Moisés e o então secretário de saúde Elton Zeferino o próprio secretário de saúde destacou abre aspas vocês querem problema temos um problemão a resolver o estado pagou 33 milhões por 200 respiradores e não recebeu os respiradores o que vamos fazer na sequência Douglas Borba afirmou que o secretário Elton disse o seguinte até aqui ninguém sabia mas a partir de agora um repórter da Intercept fez contato com a Secretaria da Saúde e agora isso vai se tornar público fecha aspas ou seja o então secretário Elton Zeferino apontou expressamente que não havia preocupação enquanto ninguém externo ao governo sabia acerca do problema com o recebimento dos ventiladores pulmonares somente a partir de quando a questão tornou-se pública ou seja pública fora do ambiente externo do governo é que passou o acer de conhecimento de pessoas externas do governo passou-se a tomar alguma providência além do mais acerca da letargia do governo em agir diante de inúmeros sinais que os respiradores pulmonares não chegaram e que não chegariam há uma outra questão de suma importância ao meu ver na comissão parlamentar de inquérito foi ouvido o representante da empresa Exomed Onofre Joaquim Rodrigues Neto o qual pontuou ser a única empresa com autorização para comercializar no Brasil os produtos da AeonMed quais sejam os ventiladores pulmonares da marca adquirida pelo estado de Santa Catarina em seu depoimento afirmou que esteve em uma reunião no governo de Santa Catarina a qual ocorreu em 2 de abril de 2020 na qual estavam presentes Márcia Jeremias Pauli e o então secretário da saúde adjunto André Mota Ribeiro nessa reunião Onofre Joaquim Rodrigues Neto afirmou que abre aspas não tinha nenhum pedido de equipamentos nem para Exomed nem na China e no dia no dia ele fala 4 no dia 6 depois você verifica que o e-mail é do dia 2 eu enviei um e-mail para a SGA e para o secretário adjunto informando que essa empresa não tinha tido contato nenhum porque eu já havia feito inclusive a checagem na China que essa empresa Veiga Melli não tinha pedido nenhum equipamento ou seja isso 2 de abril de 2020 paralelamente a toda essa questão claro tem-se o parecer de arquivamento parcial do inquérito civil do Ministério Público do Estado de Santa Catarina o qual tratou de eventual prática de ato de improbidade administrativa pelo excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva apesar desse parecer apontar a possibilidade de arquivamento em relação ao hora representado ele pende de homologação pela turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público ou seja a questão não está sedimentada no âmbito do Ministério Público Estadual ainda no relatório parcial da Polícia Federal agora juntado no processo no qual se destacou que os fatos abre aspas são gravíssimos e aviltam o trato da coisa pública notadamente a saúde pública em tempos de pandemia os fatos trazidos a baila constituem ilícito penal grave fecha aspas não obstante no que trata do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés apontou se não haver indícios da prática de crime por ele esse relatório parcial deu substrato a manifestação da subprocuradora geral da república Lindora Maria Araújo a qual enfatizou que abre aspas na tentativa de elucidar os fatos não foram aptas a colher elementos que permitam a conclusão suficientemente segura para concluir pela participação do governador nos crimes apurados razão pela qual o inquérito deve ser arquivado em relação a Carlos Moisés da Silva fecha aspas com ágio nesse elemento o ministro Benedito Gonçalves destacou então pelo arquivamento pelo Ministério Público Federal em relação então ao governador Carlos Moisés da Silva não se aplicando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal diante desses elementos como já apontado em meu voto anterior as instâncias penal civil administrativa e política são independentes não há extensão dos efeitos de uma em outra e assim e ainda que assim não fosse os fatos que foram investigados pela Polícia Federal apreciados pela Procuradoria Geral da República e objeto do inquérito no Supremo Tribunal de Justiça são o eventual comului o desenvolvimento de forma ativa do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva na fraude em crimes praticados por terceiros na aquisição dos 200 ventiladores pulmonares e nesta seara política nessa que estamos agora o enfoque é totalmente diverso aliás repita-se aqui não se analisa a prática de crime propriamente dito mas sim de responsabilidade política e o foco para tanto é o conhecimento pelo excelentíssimo senhor governador sobre o fato de a contratação dos ventiladores pulmonares estar em descompasso com o permitido pela legislação ou seja o pagamento antecipado sem a prestação de garantia nesse cenário político o que se analisa é a governabilidade do representado o seu trato com a coisa pública e a tomada de cautela ou não para evitar prejuízo ao erário diante dos elementos já indicados a conclusão é a de que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não zelou pelo erário porquanto quedou-se omisso em agir de uma em razão de uma contratação que implicou no despêndio de mais de 33 milhões de reais e ciente do fato que implicou em grave prejuízo ao erário quedou-se silente esperou e agiu tardiamente e o que esperar da autoridade máxima da administração pública estadual na condução do erário maiormente num momento de extrema gravidade da qual o excelentíssimo senhor governador acompanhava diariamente com certeza esperava-se no mínimo que as ações tivessem sido em defesa do erário observando-se o dever de boa administração do patrimônio público quais sejam o dever de benzelar pelo erário e de fiscalizar as condutas de seus subordinados do conjunto da obra eminentes julgadores parafraseando aqui a lição do professor e consultor administrativo austríaco Peter Ferdinand Drucker diz ele que existe o risco que você não pode jamais correr e existe o risco que você não pode deixar de correr uma pequena escolha equivocada ainda que por ingenuidade de gestão administrativa acarretou em uma catástrofe e aqui excelências eu quero frisar também que a ingenuidade ela não se coaduna com a função da magistratura e sequer se coaduna com a função do gestor maior o chefe maior do poder executivo de um estado por essas razões eminentes julgadores e senhor presidente que também entendo como meus eminentes julgadores desembargadores até agora que se manifestaram que o senhor governador Carlos Moisés da Silva está sim em curso no artigo 11 item 11 da lei 1079 barra 50 devendo sim ser afastado condenado a perda de seu cargo com inabilitação para o exercício de função pública muito obrigado senhor presidente obrigado demagadora Rosane Wolf tem a palavra o deputado Fabiano da Luz senhor presidente Ricardo Ressler quero aqui também cumprimentar as desembargadoras os desembargadores cumprimentar os colegas deputados cumprimentar os advogados de acusação e defesa cumprimentar também a todos os servidores tanto do TJ quanto aqui da LESC de todos os servidores públicos do estado de Santa Catarina cumprimentar a toda a imprensa catarinense a imprensa do país que nos acompanha e a todos os catarinenses nós estamos aqui e queremos agradecer a Deus por estarmos todos bem nesse momento diante da tragédia que o vírus causa no mundo das milhões de vidas que se perdem diante também da infelicidade que tivemos da tragédia ocorrida no município de Saudade no município catarinense com crianças e professores e do que acontece no dia a dia e que acidentes e crimes levam a vida de muitas pessoas e quero também aproveitar aqui para agradecer pela oportunidade de estar aprendendo com cada um das senhoras e dos senhores agradecer por esse momento agradecer aos 40 deputados desta casa pela confiança agradecer ao meu partido por todo o suporte que me deu para estar aqui representando e trazer aqui senhor presidente e senhores desembargadores esse voto pelo julgamento da responsabilidade comissiva ou omissiva do senhor governador Carlos Moisés da Silva por conta da compra dos respiradores e atendendo ao pedido do presidente quero resumir muito aqui a minha manifestação porque para os denunciantes o governador do estado não só sabia do esquema fraudulento como anuiu a ele todavia sua interpretação dos fatos esbarra na análise de provas e a conclusão chegada por diversos órgãos integrantes da administração pública e o poder judiciário que em aferição detida de todos os elementos coletados firmou pela ausência de participação e responsabilidade do governador no que toca a imputação que lhe é atribuída o tribunal de contas de santa catarina como já assinalado expediu o ofício no qual relatou que não foi identificada a existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do estado de santa catarina houve ainda decisão de promoção de arquivamento parcial do ministério público de santa catarina nos autos do inquérito civil que não identificou o envolvimento do governador do estado no processo de compra dos respiradores de acordo com o salientado pelo ministério público de santa catarina não há nos autos prova irrefutável de que o governador tenha participado da compra dos respiradores ou que tenha ordenado despesas não autorizadas por lei ou sem a observância de prescrições legais da mesma forma o inquérito que tramitava no superior tribunal de justiça com vistas a apuração da participação do governador na compra dos respiradores restou definitivamente arquivado diante do parecer elaborado pela subprocuradora da república que assentou pela inexistência de elementos aptos a firmar sua participação em tal ato e muito embora tenha conhecimento acerca da independência das instâncias a meu ver não há como negar que as conclusões de uma refletem ou deveriam refletir nas conclusões da outra como entender pela participação comissiva ou omissiva do governador na aquisição dos respiradores e sua sequente responsabilização nos crimes da lei 1079 se todos os órgãos integrantes do judiciário MP PGR STJ entenderam de forma diversa a não culpabilidade ou a presunção da inocência é também um princípio basilar da nossa constituição ou seja a inocência é presumida cabendo a quem acusa provar a culpa para além da esfera penal não há como negar que a falta de provas de um crime em qualquer que seja instância impede a condenação sob pena de estarmos afrontando o estado democrático de direito ante o arrasoado principalmente pela ausência de mudança fática desde o recebimento da denúncia se não com o arquivamento do inquérito promovido pelo STJ é flagrante a falta de provas da participação do governador em todo o processo de compra dos respiradores bem como de que este esteja se beneficiado política ou financeiramente do ato citado é por estas razões que eu reitero as razões do meu voto do meu convencimento já antes exposadas para manter a minha posição de absolvição do senhor governador acerca do crime de responsabilidade que lhe é atribuído é a minha manifestação senhor presidente pois não vou ser concluído muito obrigado deputado Fabiano da Luz tem a palavra do esmagador Luiz Antônio Zanini Forneroli obrigado senhor presidente gostaria de contar com vossa compreensão ainda que tenhamos sido concitados para sermos breve mas não posso diante do que se vê materializado nesta manhã início de tarde diante do score já formado não posso me furtar de tecer alguns comentários a respeito da causa que nos traz aqui a primeira é que novamente eu percebo a sequencial repetição de mantras mantras esses já repetidos na primeira sessão desse tribunal de julgamento que na verdade esses mantras eles não correspondem com a técnica jurídica pode representar sim para a técnica política mas para a jurídica ele não faz eco a qualquer tipo de compreensão de hermenêutica jurídica gostaria também de cumprimentar nesta oportunidade e o faço de forma efusiva aos meus colegas senhores desembargadores que somado o nosso tempo de carreira mais de 150 anos em prol da atividade pública de Santa Catarina se somado a sua senhor presidente nós temos mais de 180 anos no exercício da judicatura experiências essas que não podem ser em nenhum momento desvalorizadas muito pelo contrário nós que somos magistrados de raízes que corremos o estado todo de primeira ou de intrans inicial até a última instância do poder judiciário permitimos a experiência chegarmos ao tribunal de justiça e aqui na parte terminal de nossas carreiras termos uma experiência assambarcada suficiente para expressar o que bem compreender do direito a nossa atuação digo dos cinco magistrados ela é independente ela é imparcial ela é descompromissada de todo e qualquer interesse ela é desapaixonada de emoções atributos inerentes a todo e qualquer magistrado e por isso eu cumprimento a todos os magistrados que tiveram oportunidade de me anteceder inclusive a vossa excelência que louvo que teve uma conduta imparcial intocável buscando sempre a celeridade mas sobretudo cravada pela imparcialidade meus parabéns meus parabéns dito isso senhor presidente eu vou as minhas considerações finais e agora vou fazer a leitura daquilo que talvez antes em razão da sua concitação eu não faria iria direto da parte conclusiva mas diante desta quadra que nós nos encontramos me parece que eu sou obrigado a desanuviar essas mantras repetidas hoje como foram repetidas anteriormente eilas digo das considerações finais agora sim senhor presidente inicialmente gostaria de lhe cumprimentar assim como faço aos excelentíssimos senhores julgadores deste tribunal especial de julgamento cumprimento ainda os senhores advogados de acusação e de defesa saúdo também o corpo de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e do nosso egrégio tribunal de justiça cumprimento enfim todos aqueles que estão por qualquer meio nos acompanhando nesse desenlace processual pois bem senhores por óbvio não vou aqui exercitar a repetição afinal como último desembargador de estender minha compreensão sobre a língua muito pouco há a ser dizendo se não apenas concluir com aquilo que acinei e meu voto de aceitação sobre a causa assim vou me prender os eventos que se sucederam no processo a partir da última sessão do julgamento do tribunal especial pois bem com só e sabido foram juntados ao feito o relatório da Polícia Federal como igual a promoção de arquivamento parcial operada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e da promoção de arquivamento desfiado pelo Ministério Público Federal que a semelhança da atuação policial concluíram pela inexistência de indícios de envolvimento do senhor governador do Estado de Santa Catarina na operacionalização do procedimento de aquisição dos respiradores cabe divisar também que a partir do parecer emitido pelo Ministério Público Federal o STJ na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Benedito Gonçalves nos autos do inquérito tombado sobre o número tal instaurado em face do mandatário estadual determinou o arquivamento do procedimento investigativo que buscava apurar a prática de possíveis crimes cometidos pelo representado determinando outro sim o prosseguimento da ação junto ao juiz de primeiro grau competente a respeito dos demais investigados com efeito em uma simples leitura verifico que os fundamentos trazidos tanto ao relatório da Polícia Federal como nas promoções de arquivamento do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Santa Catarina são insuficientes para simplesmente dizer que não há qualquer tipo de responsabilidade em relação ao hora representado até porque formado com bases em premissas e provas diversas daquelas por mim expostas quando do recebimento do processo de impeachment importante anotar ademais que os elementos trazidos pelas referidas autoridades não são provas em si mesmos mas a meu sentir meras interpretação sobre provas regida sobre o império da opinião particular sobretudo da autoridade policial e dos órgãos ministeriais algo que naturalmente pode sofrer variações a partir do ponto de vista em que se olha a forma que se enfrenta a causa em regra a promoção de arquivamento de inquéritos policiais se sujeita a exame por parte do poder judiciário que exerce legalmente autorizado pelo artigo 28 do quadro processo penal a função conhecida como anômala de assegurar o respeito ao princípio da obrigatoriedade da ação penal porém tratando-se de autoridades investigadas com foro privilegiado em razão da prerrogativa de função como é o caso do senhor governador do estado de Santa Catarina entende os tribunais superiores que uma vez requerido o arquivamento do inquérito policial pelo ministério público com atuação nos tribunais com fundamento na insuficiência de provas informativas não há outra alternativa ao magistrado condutor do processo se não acolher a promoção ministerial isso quer dizer na prática senhoras que o simples arquivamento do inquérito no qual está sendo investigada sua excelência espelha com muito respeito uma mera opinião do representante ministerial a respeito dos fatos investigados sem contudo apresentar aqui calçado na compressão jurídica odierna óbice a qualquer responsabilização política do senhor governador do estado o que fez o superior tribunal de justiça foi somente perfectibilizar o ato complexo de arquivamento do inquérito sem qualquer manifestação de mérito ou com caráter de definitividade pois como somos ciosos nós os operadores de direitos o assunto pode a qualquer momento enquanto não operada a prescrição ser desenterrado conforme dicção do artigo 18 do código de processo penal e para deixar bem claro eu vou fazer a leitura com vossa autorização senhor presidente do que diz o artigo 18 para que fique bem claro artigo 18 do código de processo penal depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se outras provas tiver notícia portanto não tem carga nenhuma de definitividade outra observação que entendo pertinente na órbita deste momento é que é a questão que toca a reserva e independência de instâncias confere dizer que embora certas decisões proferidas na seara criminal sejam realmente capazes de irradiar efeitos para outros campos do direito a luz do preceituado no artigo 65 e 66 também do código de processo penal isso não se trata de uma regra absoluta muito pelo contrário a propósito isso não se faz verdadeiro quando existe o arquivamento do inquérito policial com base e esteio na insuficiência de elementos indiciários é o caso indizáticos o STJ desculpa o STF já teve oportunidade de assentar a compreensão a respeito da temática traduzindo que o arquivamento do inquérito com esteio na falta de elementos indiciários suficientes à edição da denúncia em nada inibe em face da constatação de elementos novos o ressurgimento da causa sucesso seria outro caso a via apurativa tivesse concluído taxativamente pela inexistência de autoria ou materialidade importando de consequência necessariamente a absorção sumária neste caso não só impõe a irradiação dos efeitos como ainda imprime a impossibilidade de desarquivamento do inquérito investigativo muito a propósito confere expender que a decisão de arquivamento não apresenta efeito preclusivo algum porque em essência inexiste análise de mérito o que torna inconcebível neste caso neste julgamento pensar em irradiação de efeitos daquela decisão do STJ a este processo de impeachment outro sim vale repetir que as esferas penal administrativa e políticas caminham sabidamente de forma independente a guisa de orientação é por exemplo a decisão proferida pelo juízo criminal reconhecendo de forma categórica está provada a inexistência material do fato situação em que a própria lei retira expressamente a competência do juízo cível para apreciar o fato nos termos do artigo 66 do CPP a lógica impõe essa previsão fique bem claro a fim de evitar pronunciamentos judiciais contraditórios e isso tudo bem explica o porquê de arquivamento de inquérito policial quando não quando motivado pela insuficiência de elementos informativos não ganhar idêntico tratamento não nos foge a mente senhores que os documentos provindos de Brasília falam daquele do Ministério Público Federal e da Polícia Federal tratam especificamente de opinião delíquida isto é a impressão que possuem os iminentes subscritores daquelas peças daquelas manifestações sobre os fatos em apuração nada mais do que isso de tal sorte não constitui prova nenhuma a premissa do mantra ela é derruída simplesmente por conta disso não reforge ao tema o aspecto do arquivamento judicial operado no STJ uma vez que o senhor ministro Benedito Gonçalves fez o que poderia ter sido feito faria eu da mesma forma como já o fiz aqui no Tribunal de Justiça não cabendo a ele outra decisão que não há de arquivar o inquérito sem emitir opinião a respeito do mérito da causa aliás ressalva essa contida de forma expressa e clara no corpo da decisão do senhor ministro e aqui me permitam eu vou fazer a leitura da parte que interessa nesse aspecto lá na sua última lauda na página número 6 do seu despacho ele diz o senhor ministro ante o exposto acolho a promoção ministerial para determinar o arquivamento do presente inquérito em relação ao governador do Estado de Santa Catarina senhor Carlos Moisés da Silva nos termos do artigo 395 inciso 3 do código processo penal eu gostaria de registrar aos senhores que o inciso 3 do 395 ele refere-se à ausência de justa causa nada mais do que isso e ele conclui ele faz o fecho do que ele abriu com as ressalvas do artigo 18 do mesmo código de processo penal redação essa que já tive oportunidade de vos trazer continuando materialmente a bem da verdade percebo que a análise feita por aqueles órgãos de apuração se distanciou em muito dos elementos que expus em meu voto quando recebimento do presente processo pensou-se lá elementos distintos sem qualquer menção aos fatos que tem como fundamentais para a solução e clareamento do ilícito político como bem disse na primeira sessão desse tribunal especial existe a reserva e a independência e distâncias aqui como sabido nós apuramos um ato político um crime político um injusto político um ilícito político que nada tem a ver com infração administrativa cível ou penal isso é de todos sabidos portanto independentemente de haver na seara do superior tribunal de justiça qualquer tipo de apuração criminal não cabe neste momento sentirmos falo de nós os cinco desembargadores fragilizados comprometidos ou até mesmo constrangidos por nossa opinião imaginando que aqui nós devamos tomar uma decisão só porque lá lá eu digo em Brasília formou-se uma outra opinião que aliás é plenamente passível de mutação a exemplo do que eu já trouxe no artigo 18 do código de processo penal a título de rememoração é da história recente do Brasil o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello esse por obra do congresso federal foi apeado do poder após investigação e o processamento das casas legislativas federais restando impedido e tendo seus direitos políticos suspensos por oito anos isso porém não impediu de forma alguma que o próprio supremo tribunal federal dois anos após o impedimento viesse a absolvê-lo pelos supostos fatos elites que entranharam o processo de afastamento naquilo que se dizia a respeito às acusações contra si isso excelência é prova mais isso é prova maior de que as instâncias são independentes e não se consomem por ordem e muito menos por hierarquias em um ano em um passado mais recente conclusão semelhante restou alcançada quando quanto a ex-presidente Dilma Rousseff onde condenada pelo senado federal não foi sequer denunciada haja vista ocorrência naquele caso da prescrição da pretensão punitiva do estado ou seja nem sempre a condenação ou absorção em uma instância acarreta necessariamente a mesma conclusão em outra pois bem senhores ultrapassado isso ponho-me a examinar o processo no estado em que se encontra de imediato gostaria de fazer uma observação pois no dia 21 22 último a presidência deste tribunal proferiu o despacho de saneamento do processo e no mesmo ato convocou-nos a esta capital reunião nessa decisão sua excelência e o senhor presidente indeferiu os requerimentos de provas tanto acusatórios como de defesa permitindo em última análise estabilizar o processo e consequentemente transmudar os fatos que antes gravitavam como indiciários a alçada de provas plenas isto é as já adormecidas provas que descansavam nos autos é dizer aquelas provas tidas por indiciários perfectibilizaram-se como provas plenas uma vez que sobre elas fora exercido o sacro santo direito ao contraditório aquilo que antes se constituiria como evidência transmuda-se como prova dado que a vida no processo como incontrovertida sendo por isso hábil para a formação do siso de certeza a respeito da causa na qual nos debruçamos e é com base nisso nesse acervo probatório que fico plena convicção acerca da responsabilidade do representado no evento hora apurado aliás provas que entendo como cruciais para edificar a solução desta causa provas essas também vale constatar que não foram utilizadas no inquérito civil e penal antes aludidos para emoldurar o estofo de entendimento de seus ilustres subscreventes respeito isso é verdade do fundo da minha alma os entendimentos por ventura divergentes no entanto entendo alcançar um aporte de provas satisfatórias e suficientes para responsabilizar o mandatário sobre o qual não me resta qualquer resquício de dúvida processual o acervo convenceu-me de que houve aqui em nosso estado uma inação ordenada pelo mandatário que sabendo devia e podia agir para evitar o dano tendo a obrigação de cuidar proteger e vigiar os cofres públicos porém assim não o fez como antecipei em meu voto anterior sua excelência como chefe do poder executivo estava a par do pagamento antecipado mas como garante se morra da máquina pública dotado de obrigação de cuidado proteção vigilância das finanças públicas não atuou para obstruir a ilegalidade do pagamento antecipado e sem as cautelas devidas vale consignar que não trato aqui de um elemento isolado mas sim de uma soma de fatores de um colar de um rosário de provas cuja robustez no tempo e no espaço me dá a segurança necessária para atuar com precisão coerência lógica racionalidade suficiente para ter comprovada a imputação assim aquelas preditas nove evidências que se encontram esculpidas em meu voto anterior migram e evoluem cambiando o seu start para a condição de provas plenas hábis o suficiente para alicerçar um édito condenatório firmado na persuasão racional assim por todo exposto tenho por comprovado seguramente que na hipótese incorreu o senhor governador do estado no crime de responsabilidade contra a guarda ilegal emprego do dinheiro público concernente em ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas na forma do preceituado no artigo 11 item 1 da lei 1079 barra 50 por consequência disso ser condenado a destituição do seu cargo e inabilitado para o exercício de funções públicas são essas senhor presidente as minhas considerações finais devolvo-lhe a palavra muito obrigado muito obrigado eu que agradeço também o desmagador Luiz Antônio Zanini Forneroli tem a palavra agora o deputado Laércio Schuster senhor presidente e colegas julgadores bom dia boa tarde são quase duas da tarde nesse momento da discussão do processo eu vou fazer apenas uma sinopse do que eu estou acompanhando até aqui conforme o senhor presidente colocou eu proferirei o meu voto no final então senhor presidente para mim está muito claro o que está em discussão nesse julgamento a defesa ela insiste na tese de que o governador ele não sabia de nada e mistura a questão criminal com o crime de responsabilidade que estamos aqui julgando são para mim são duas coisas extremamente diferentes e o que a acusação e os desembargadores estão tentando mostrar é que uma coisa não tem nada a ver com a outra eu faço a mim as palavras da desembargadora Rosana Wolf que aqui nós estamos julgando o crime de responsabilidade responsabilidade política e não um cível criminal misturar as duas coisas é subestimar nossa inteligência aparentemente ela visa no meu modo de ver unicamente confundir a opinião pública e todos os catarinenses então quem defende a tese criminal não está julgando o real o escopo objetivo desse tribunal que é um crime político administrativo por omissão o que está sendo colocado é uma nuvem de fumaça indo contra o real julgamento desse tribunal seu presidente e a nossa função é bem informar a população e não confundi-la será que todos os desembargadores estão errados nas suas colocações no meu entendimento os nobres desembargadores é que tem a bagagem jurídica suficiente para nos ensinar e não ao contrário com a devida vênia roubaram 33 milhões de reais do bolso de cada um dos catarinenses debaixo do nariz do governador Moisés e ele insiste em dizer que não sabia de nada se isso não é grave eu não sei mais o que é grave no setor público mais de um ano depois nem o real retornou aos cofres públicos e nem sabemos onde foi parar os que hoje são muito mais se nós corrigirmos do que 33 milhões de reais que sumiram durante a maior pandemia dos últimos 100 anos isso não é grave isso é gravíssimo é um escândalo é um desrespeito com o povo catarinense principalmente com as vítimas e os familiares das vítimas que morreram sem o devido amparo do poder público catarinense e é por isso que eu me sinto não apenas triste mas envergonhado eu não pertenço a esse tipo de classe política e eu quero terminar as minhas considerações seu presidente Ricardo deixando um pensamento do patrão do direito brasileiro Rui Barbosa que ele diz o seguinte eu vou ler de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus o homem chega a desanimar-se da virtude a rir-se da honra e até vergonha de ser honesto eu também quis terminar essas minhas considerações com um pensamento e um poema de quem eu acho que vale a pena nós sempre termos isso na nossa consciência e no nosso coração que pessoas somos que homens públicos somos principalmente para aqueles que mais precisam da gente era isso eu apresento minhas considerações muito obrigado deputado Laira Sushuster por sua manifestação e sua objetividade também senhores julgadores peço-lhes apenas mais um pouco de paciência e tolerância se nós estamos na fase final do julgamento e o item 34 do roteiro determina agora que encerrada a instrução eu deveria fazer uma apresentação de um relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa mas eu consulto vossas excelências e até faço uma proposta de suprimir a leitura desse relatório uma vez que todos já estão bem cientes de tudo que foi de tudo que ocorreu haverá dependendo independentemente do resultado um relatório final também na sentença de sorte que esse relatório pode ser tranquilamente suprimido sem nenhum prejuízo vossas excelências concordam na supressão para irmos à votação perfeito de acordo nós estamos então nesta fase do artigo 34 há algum esclarecimento necessário senhores julgadores que nós tenhamos que realizar antes da votação agora eu só lembro a todos que nós de acordo com a de acordo com a nossa com a nossa com o nosso roteiro nós temos aqui a continuidade será o lançamento de uma pergunta e a resposta será sim ou não sim pela condenação não pela absolvição somente essas palavras sim ou não essa é a votação algum esclarecimento adicional senhores julgadores ou podemos prosseguir todos de acordo perfeito por do senhor presidente defesa e do os advogados do denunciante e dos denunciados também presentes todos de acordo então nós temos quórum suficiente para elaborarmos a pergunta e passarmos ao julgamento propriamente dito presentes no mínimo dois terços dos membros do tribunal e nós temos a totalidade muito bem de acordo com a lei mil e setenta e nove cinquenta a pergunta é a seguinte referendada pelo supremo tribunal federal a pergunta é a seguinte cometeu o acusado Carlos Moisés da Silva o crime que lhe é imputado e deve ser condenado a perda do seu cargo ou repetir a pergunta senhores julgadores cometeu o acusado Carlos Moisés da Silva o crime que lhe é imputado e deve ser condenado a perda do seu cargo como vota a desembargadora Sônia Maria Schmitz sim senhor presidente como vota o deputado Marcos Vieira não senhor presidente como vota o desembargador Roberto Lucas Pacheco sim senhor presidente como vota o deputado José Milton Schaefer não senhor presidente como vota o desembargador Luiz Anelato sim senhor presidente como vota o deputado Valdir Cobalchini não senhor presidente como vota a desembargadora Rosane Portela Wolf sim como vota o deputado Fabiano da Luz não senhor presidente como vota o desmagador Luiz Antônio Zanini Forneroli sim senhor presidente como vota o deputado Laércio Schuster voto sim senhor presidente pois não enquanto se conclui aqui a redação da sentença final cumpri-me cumpri-me são 14 horas e 4 minutos já estamos praticamente a 5 horas o julgamento cumpri-me e com a permissão de todos os membros do tribunal fazer uma um agradecimento a secretária do tribunal especial a secretária do tribunal pelo trabalho desenvolvido até aqui aliás diga-se passagem ambos os pedidos nos dois processos de impeachment ao ao diretor legislativo da assembleia legislativa do estado de santa catarina doutor leonardo lorenzete em seu nome todos os servidores da alesc ao auxiliar da presidência o juiz doutor cláudio figueiredo também doutor bruno salles ao assessor da presidência doutor cleon bassani ribas marcos bianchi e artur capelletti o agradecimento da presidência ao cerimonial do tribunal de justiça que esteve aqui quero fazer um agradecimento especial equipe técnica da qualites aqui no tribunal de justiça através do edson rec e a equipe técnica da alesc através do romeu vinhatti anderson airto barbosa vinícius andrade leandro nunes martins muito obrigado em nome de todo o tribunal especial agradecimento especial também aos advogados aqui presentes os advogados já nominados e eu vou voltar a nominá-los aqui um instantinho já vou para não deixar ninguém pois não obrigado doutor bruno de oliveira carreirão doutor josué ledra leite doutor ivo borchardt doutora luciane becauser borchardt doutor leonardo borchardt e o doutor marcos frey prots folgados como já dito trataram todos trataram todos desde o início com bastante urbanidade com muita ética seguindo rigorosamente os preceitos éticos que regem o nosso trabalho no judiciário muito obrigado pelas suas participações pelas suas escorreitas atuações saúdo também e agradeço doutor rogério duarte silva representando a ordem dos advogados do brasil se portou de uma maneira magnânima em todos os as sessões sempre muito vigilante com todas as ações e aos membros do tribunal agradeço especialmente a todos os senhores deputados a todos os desembargadores que se desincumbiram dessa missão da mesma forma de uma maneira ética com muito com muita vigilância cioso das suas responsabilidades e com muita competência muito obrigado por todo o desempenho realizado durante esse processo de impeachment e o momento reclama mais uma vez comprometimento é isso que eu quero dizer a sociedade catarinense é obrigação de todos para com a sociedade catarinense pouco importa onde quer que nós tomemos assento pouco importa servimos todos os mesmos desígnios e devemos partilhar do mesmo propósito e é assim que eu acredito acredito no diálogo baseado em princípios virtuosos sempre muito virtuosos conhecer-se e aperfeiçoar-se deve ser sempre a nossa melhor opção ser um construtor social essa é a nossa última missão no trabalho que exercemos para a sociedade somos agentes públicos agentes políticos agentes de poder com essa missão vamos fazer por merecer fazer por merecer o nosso trabalho fazer por merecer a nossa a nossa família as nossas amizades a nossa saúde a nossa vida sobretudo o nosso trabalho desempenhado fazer por merecer todos acredito no estado exponencial independente plural democrático e protagonista na transformação social que estamos vivendo notadamente nesse momento excepcional no mundo é creio e creio que é isso que todos desejam precisam e merecem e que assim Deus nos ajude senhoras e senhores eu também vou fazer aqui o decote do relatório da sentença é de todos conhecida será publicada devidamente publicada e passo direto a fundamentação as 14 horas e 10 minutos depurada a representação em 26 de março último o tribunal especial de julgamento admitiu o prosseguimento unicamente em relação a eventual responsabilidade do denunciado Carlos Moisés da Silva ainda que por omissão na operação que visava a aquisição de 200 respiradores pulmonares da empresa Vegamed Material Médico e Hospitalar Eireli ao denunciado segundo apontam os denunciantes faltou cautela quer no acompanhamento do negócio quer a coordenação de medidas e providências necessárias para tanto para apurar os fatos quanto para reaver o valor pago pelos equipamentos em síntese embora não se tenha vislumbrado elementos que demonstrassem a sua atuação direta no processo de contratação da empresa Vegamed o denunciado não teria agido como deveria na condição de gestor quer porque não teria supervisionado por si por terceiros por meio de delegação o processo de aquisição quer porque ciente da ocorrência da suposta fraude manteve-se leniente inclusive em relação às medidas cabíveis para reaver o desfalque sofrido pelo erário asseveram os denunciantes que o denunciado teria conhecimento da operação na medida em que havia declarado em entrevistas o interesse do Estado na aquisição dos equipamentos a despeito das incertezas próprias daquele momento tendo em vista que seriam adquiridos da China que é ainda hoje o grande fornecedor mundial não só de equipamentos médicos mas também de insumos destinados à produção de imunizantes são as vacinas além dos riscos ordinários a operação teria sido ordenada com pagamento antecipado da integralidade do valor contratado 33 milhões e mediante a dispensa das garantias habituais embora não se tenha encontrado indícios de que o denunciado lograsse o efetivo conhecimento dos detalhes da operação e mesmo da assunção direta do risco de contratar a aquisição dos respiradores mesmo diante das condições hostis e da arriscada prática comercial por meio de determinações diretas ou por orientação aos agentes delegados ele seria em última análise responsável pela atuação dos agentes sob sua subordinação além disso ciente dos fatos deveria ter instaurado procedimento investigativo para apuração individual da responsabilidade dos envolvidos condutas que redundariam na responsabilidade do denunciado por omissão deveria ainda ter ordenado toda sorte de medidas administrativas e judiciais a fim de reaver o valor pago a defesa do denunciado de outro vértice defendeu que o denunciado desconhecia a operação em si tendo apenas determinado as secretarias responsáveis a aquisição dos respiradores pulmonares asseverou ainda que só teria tido conhecimento da operação quando dias após a contratação a empresa não havia entregado os equipamentos quando então determinou o registro de ocorrência policial por meio do seu chefe de gabinete Doravante teria ordenado também a apuração administrativa da eventual culpa daqueles que no âmbito de suas atribuições houvessem conduzido o processo sem cautelas e eventualmente de modo fraudulento a defesa ainda enfatizou que no âmbito penal a investigação a propósito dos fatos que fundamentam a acusação do pedido de impeachment fora arquivada em relação ao denunciado afastando em princípio a responsabilidade criminal do denunciado pela ausência de indícios de sua participação na aquisição dos equipamentos não recebidos faço agora a leitura do dispositivo da sentença o tribunal especial de julgamento após deliberar sobre o mérito não alcançou a maioria de dois terços prevista no artigo 68 parágrafo único da lei 1079 de 1950 necessária para condenar o senhor governador do estado de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva pela prática do crime de responsabilidade que lhe foi imputado na representação número 002.6 barra 2020 votaram pela condenação a desembargadora Sônia Maria Schmitz o desembargador Roberto Lucas Pacheco o desembargador Luiz Anelato a desembargadora Rosane Portela Wolf o desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli e o deputado estadual Laércio Schuster votaram pela absolvição o deputado estadual Marcos Vieira o deputado estadual José Milton Schaeffer e o deputado estadual Valdir Cobalchini e o deputado estadual Fabiano Dalluz ficam intimados os presentes desta sentença intimem-se pessoalmente o denunciado Carlos Moisés da Silva a governadora interina Daniela Cristina Reiner desta sentença esta sentença será assinada por todos os membros deste tribunal especial de julgamento constará em ata e deverá ser publicada no diário oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina nos termos do artigo 69 da lei 1079 de 1950 com esta decisão o senhor Carlos Moisés da Silva retorna ao cargo de governador do Estado de Santa Catarina o que deverá ocorrer imediatamente com base no artigo 70 da lei 1079 de 1950 cumpram seus atos de expediente intimem-se os excelentíssimos senhores presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina procurador-geral de Justiça presidente do Tribunal de Contas do Estado o presidente da Ordem dos Advogados subseção de Santa Catarina e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina dando ciência dos termos dessa decisão senhoras demagadoras senhores demagadores senhores deputados declaro encerrado este processo de impeachment e esta sessão Florianópolis 7 de maio de 2020 de 2021 7 de maio de 2021 muito boa tarde a todos está encerrada a sessão e a todos